Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a sessão presencial da audiência pública de número 66 de 2017. É uma audiência pública que tem por objetivo discutir com os senhores e com a sociedade a revisão do custo médio ponderado de capital regulatório do segmento de distribuição referente ao submódulo 2.4 dos procedimentos de regulação tarifário PRORETE. Eu tinha intensa satisfação de recebê-los hoje aqui. E antes de começar a nossa sessão presencial, eu convido a todos os presentes para ouvir o hino nacional. Dá para aumentar o som do microfone também, por favor? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com grado returbante. E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria abaste, ó pátria abaste, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vêmido. De amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido. A imagem do cruzeiro esplandece. Gigante pela própria natureza, és terra, és forte, envolve tudo no sul. E o teu futuro espreza, grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, com pátria amada. Teus filhos, és de sol, és mãe, gentil, pátria amada. Teus filhos, és mãe, gentil, pátria amada. Deitado eternamente, meu se esplêndido. Ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao som do novo mundo. Do que a terra, mais garrida. Teus visões, lindos campos, bem mais flores. Nossos bosques, bem mais vida. Nossa vida no canseio, mais amores. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lar parou, que os rincas estrelado. E diga o pé de luno desta fúmula. Faz no futuro e glória no passado. Mas segres a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de amor, a própria morte. Terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada. O lar parou, que os rincas estrelados. É composta pelos membros, por mim, Thiago de Baus Correio, seu diretor da ANEL e presidente desta audiência pública. Pelo superintendente adjunto de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, Ricardo Taquimitsu. Pela Vanessa Rodrigues Cardoso, especialista em regulação pela SRM. Pelo Murilo Braga, também especialista em regulação pela SRM. E pelo Fernando Miranda, que é o secretário da audiência. Registro a importância para a ANEL da realização desta audiência pública, pois é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência, de ampla consulta à sociedade e que precede a expedição de seus regulamentos. Esta reunião obedecerá aos seguintes procedimentos. Vai haver agora uma apresentação técnica que vai ser realizada pela Vanessa. Esta apresentação vai ter a duração de aproximadamente 15 minutos. Terminada a apresentação, vai ser aberta a manifestação dos expositores. Será concedido cinco minutos para cada intervenção. Terminadas as intervenções dos expositores, se houver tempo, nós podemos fazer complementação das intervenções realizadas e também abrir para manifestações espontâneas dos participantes. O encerramento da audiência pública está previsto para as 18 horas. A gente vai tentar imprimir, no âmbito da audiência pública, uma dinâmica de tentar interagir um pouco na medida do que for possível. Mas, diferentemente das reuniões técnicas, a audiência pública tem por objetivo primordial colher contribuições. E aí, refletir sobre elas e, eventualmente, responder num relatório específico de análise de contribuições. Mas, se for possível, algum outro esclarecimento a gente pode tentar prestar. E aí, para isso, eu vou contar com a ajuda dos especialistas da SRM. Então, Vanessa, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Então, vou fazer a apresentação sobre a atualização do custo médio ponderado de capital, colocado em discussão nessa audiência pública, número 66, de 2017. Então, para fins de contextualização, essa atualização que foi colocada em audiência pública, ela é decorrente da discussão que iniciou com a consulta pública número 11, de 2013, e, por exemplo, a consulta pública nº 11, de 2013, pela qual foi instinto, foi abandonado o conceito de ciclo tarifário, abrindo a oportunidade de intercalação entre atualizações de cálculos dos parâmetros e intercalado com revisões metodológicas, com discussão de revisão metodológica. Após a consulta pública nº 11, veio a audiência pública nº 23, que discutiu aprimoramento da metodologia de definição do custo de capital. Ao final, foi percebido como aprimoramento da metodologia, a adoção de uniformização das séries, de utilização de janelas móveis, de utilização do risco de crédito médio para fingir custo de capital de terceiros. Foi definido que o recálculo do custo de capital seria feito a cada três anos, com revisão da metodologia a cada seis anos. Esse aprimoramento foi entendido como contribuição para a estabilidade das regras, previsibilidade e reprodutibilidade dos cálculos, para fim de remunerar adequadamente o capital. Na oportunidade, foram recebidas várias contribuições dos agentes. Entre elas, contribuições no sentido de atualizar a estrutura de capital a cada três anos, compatibilizar o prazo de cálculo do Oc com a estrutura de capital, atualizar o Oc a cada quatro anos e revisar a metodologia a cada oito, utilizar a mediana para todos os parâmetros, atualizar o Oc em cada quatro anos, por exemplo, e também contribuição de usar a média somente do melhor rating de crédito. Dentre todas as contribuições, a opção da NEO, após todas as análises, foi de manter essa metodologia, que foi estabelecida, com atualização do cálculo a cada três anos e revisão metodológica no sexto ano. Decorrente da resolução normativa nº 648, de 2015, que aprovou o submódulo 2.4 do PRORET, procedimento de revisão de regulação tarifária, toda atualização manteve essa orientação. O PRORET define o parâmetro, a série a ser utilizada, a janela a ser utilizada, o tamanho da janela e a forma de cálculo. Então, o que está se fazendo agora é simplesmente a aplicação do que já foi definido no PRORET. O resultado do cálculo do Oc foi decorrente de uma série de fatores. Entre eles, o fato de que a janela móvel fez com que percentuais de remuneração de algumas séries maiores fossem eliminadas da amostra, sendo que entraram uma série com percentual menor, como, por exemplo, no caso da taxa livre de risco. Sai uma série mais alta, com valor mais alto, e entra uma mais baixa na série. Isso afetou o Oc. Um outro exemplo aconteceu também com o risco país. O deslocamento da janela fez com que uma série mais elevada, de retorno mais elevado, saísse da amostra e entrasse uma mais baixa. Também aconteceu com o risco de mercado, outro parâmetro da amostra. Por fim, os resultados obtidos fizeram com que a atualização do Oc, decorrente da atualização de todas as séries, chegasse ao valor de 7,71%, com uma queda, em relação ao Oc anterior, de 0,38%. Essa queda, como foi falado, foi decorrente da variação das séries, principalmente. Mas ela foi, mais uma vez, eu falo sobre a questão da volatilidade, do desempenho das séries. A taxa livre de risco do dia 30 de nove, quando foi calculado o Oc, era 2,48%. No dia 30 de nove de 2017, da nova atualização, era 2,33%, uma queda de 0,15%. Portanto, isso faz com que seja percebido que o valor alto da taxa livre de risco é decorrente dos anos anteriores, porque a janela é longa, de 30 anos. Mas a queda no Oc de 0,38% é inferior, por exemplo, a redução observada na NTNB, de 2035, no mesmo período, que foi de 1,34%. Em contraponto, verifica-se que o risco de crédito aumentou. E teve correspondente aumento também, tanto o aumento do risco de crédito, teve o aumento na estrutura de capital, no percentual do capital de terceiros. As empresas estavam mais alavancadas. Mas o risco de crédito também aumentou. Para fins de ilustração, a gente apresenta a análise que fizemos do custo de dívida médio das distribuidoras no ponto de 30 de junho de 2017, com fonte do relatório de informações trimestrais. O custo médio das distribuidoras naquela data era de 9,8% real. Sendo que o Oc, o custo médio do Oc, era 7,41% real. Sendo que o Oc, colocado nesse cálculo, na atualização, foi de 9,8%. E a gente percebe que a distribuição por tipo de linha, por fonte de financiamento das distribuidoras, tem uma parte importante em debêntures, uma parte importante em BNDES, e também tem a parte em moeda estrangeira, bancos privados e bancos públicos. Mas todos eles com um custo menor do que o que foi estabelecido no Oc. E esse é o objetivo da metodologia. Ao utilizar uma janela longa, ela quer exatamente neutralizar, amenizar os efeitos conjunturais. É isso. Então, obrigado, Vanessa. Eu registro a presença da diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, a senhora Ana Carolina Caram, do Ministério da Justiça, que nos honra com a sua presença na audiência pública. Bem, eu estou sem a lista das apresentações. Eu tinha combinado que o Paulo faria ao final, a apresentação dele. Dele, afinal? É. Escolhe outra aí, qualquer. Primeiro. Ah, está fazendo a lista aí. Pronto, começa com essa. Fernando Maia. Não. Então, vamos começar com a apresentação do Edson Gonçalves, da FGV. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Daniel Energia, seria a minha próxima apresentação. A gente pediu aqui para a FGV para fazer de forma agrupada, se for possível. Eu vou rapidamente fazer uma introdução, passar a palavra para o Edson, o professor Edson, e, no final, algumas considerações finais. Então, esse momento de recálculo ou atualização do cálculo do Oc, ele se reveste de grande importância para as distribuidoras, é um sinal fortíssimo para a questão dos investimentos e, consequentemente, para a qualidade, para a prestação de um serviço de qualidade, do ponto de vista dos consumidores. Como você sabe, as técnicas, a ciência de cálculo do Oc não é algo exato. É bastante discutível, tanto em termos de metodologia, mas o resultado final, ele é muito importante, muito... traz uma sinalização importante para o mercado com relação aos investimentos e a qualidade do serviço indiretamente. Do ponto de vista da tarifa, o impacto já não é tão importante, na verdade, ela é bem menos impactante, começando porque a parcela B hoje, ela já tem uma representação da ordem de 20%, em média, já foi maior, exatamente porque o custo da energia e a participação dos encargos cresceram muito. Então, esse hoje representa a maioria da tarifa, é a parcela A, junto com os impostos. Então, de toda forma, é um item bem importante. Para a gente, a gente vai estar apresentando aqui alguns aspectos dentro da metodologia vigente, com relação ao tratamento dos dados, que é o momento de atualização dos dados. Então, o que a gente tem de pertinente, eu vou passar a palavra aqui ao professor Edson. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o Fabiano mencionou, o nosso trabalho que, em parceria, visou nesse momento, contribuir aqui para a ANEL, no tocante a como efetuar um tratamento mais adequado dos dados, como implementar também, introduzir metodologias de tratamento de detecção e tratamento de outliers, que a própria ANEL já usou, seguramente, em outros processos. Então, a gente não vai entrar no mérito aqui do modelo econômico, que até, em nosso ver, a gente julga que é um modelo, enfim, da melhor qualidade, muito usado em regulação mundo afora, e também em outras aplicações, como avaliação de empresas e finanças corporativas, de maneira geral. No caso, é o binômio CAPM e WACC. Então, a gente não vai entrar no mérito do modelo aqui, que, evidentemente, também é discutível, também é legítimo que se discuta, mas, simplesmente, na questão de como aprimorar o modelo vigente em termos de tratamento de dados. Então, a primeira consideração que a gente colocou aqui é um tratamento de exclusão de outliers como forma de melhorar a estrutura ótima de capital. Então, a gente tem aqui uma evidência, é uma elevação significativa da alavancagem em período recente para as companhias, isso acho que é sabido por todos aqui, combinado com uma crise econômica que, no momento recente, a gente está tendo um começo de saída dela, mas a gente não tem certeza do que virá em 2018, por exemplo. Então, dado isso, a nossa proposta é que a atualização seja realizada com um tratamento que exclua as observações de firmas com EOC, a razão dívida capital total, acima de 100%. De modo que a gente obtenha aqui uma razão ótima de 45.12. Seguindo adiante, e também em linha de contribuir com o processo atual da ANEL, em termos de melhoria do tratamento de dados, Enfim, foi presenteado aqui. Vamos lá. A gente tem aqui a... A gente queria destacar nesse slide que é importante no tratamento padronizado para detecção e exclusão de outliers. Então, as observações muito extremas e que, habitualmente, são devidas a questões conjunturais, elas não são fundamentalistas. Então, é uma coisa da prática de estatística também, de trabalhar com dados, e também do uso empírico do modelo CAPM. Isso é uma possibilidade que é usada, a gente coloca algumas referências aqui, uma referência nacional, um regulador de gás natural, que é um setor correlato, distribuição de gás natural canalizado, no caso, em Minas Gerais, que fez uso de metodologia, das metodologias que a gente elenca aqui, como ilustração, e também do próprio Ofgen, o regulador britânico, que sempre foi uma inspiração aqui para a gente no Brasil, em termos de boas práticas, desde o começo da regulação econômica no nosso país. Indo adiante também, e sendo rápido para não ser uma coisa tão técnica para a plateia aqui, mas enfatizando a importância das metodologias, a gente coloca aqui o exemplo do Boxplot, e também de um congênero, chamado Boxplot S&QR, que é basicamente a metodologia de detecção de outliers mais conhecida, na área de estatística, já foi usada pela própria NEL, em outros procedimentos, divulgada em nota técnica, então é de conhecimento da agência, é de conhecimento dos praticantes em estatística, a rigor os métodos diferem pelo parâmetro de distância interquietil, da distribuição de dados que a gente usa. Mas quais são coisas interessantes aqui? Se a gente tiver evidências que a distribuição dos dados é normal, a famosa curva do sino aqui, curva gaussiana, esses métodos aqui que aparentam uma sofisticação até maior, eles apresentam o mesmo resultado daquele famoso procedimento de exclusão a partir de observações que possuem mais do que três revios padrão ou menos do que três revios padrão. Então, essa coisa é interessante, e também a questão de uma certa neutralidade do método, é um método usado também em todas as ciências naturais, para detecção de outliers, e que a princípio, desde que a amostra seja suficientemente longa, como a gente fala em estatístiques, a gente pode usar esses métodos com uma robustez adequada. Então, uma boa possibilidade aqui para o procedimento regulatório. Um exemplo rápido aqui, até que a Vanessa mencionou e apresentou algumas séries, aqui é meramente ilustrativo, o que é o impacto da gente adotar um tratamento de outliers. Então, as séries aqui sem qualquer tratamento, e uma ilustração de como é que elas seriam aqui, e pontos de destaque aqui com o tratamento estatístico sendo implementado. Então, dois exemplos bem importantes aqui, que a Vanessa até destaca na exposição dela, a nossa eleição presidencial de 2002, no qual o risco país foi literalmente para padrões estratosféricos. Então, claramente, um período anômalo. E aqui também a crise americana no período do subprime, que também se mostrou uma reversão logo adiante, por um momento anômalo para a economia americana também. E aqui, no caso, a variável é S&P 500, o fator de risco de mercado. Nessa linha também, como complementação, ao uso de um tratamento padronizado de outliers, o que a gente recomenda também? Dado que a gente está colocando como alternativa um tratamento padronizado de exclusão de outliers e sua detecção, a gente coloca também aqui como complemento o uso da média, como métrica de tendência central para todas as variáveis. Por quê? Porque a gente já vai estar fazendo o tratamento de exclusão de outliers, de valores extremos. E o segundo ponto é que a média é coerente com a teoria do modelo CAPM. Então, também sem chatear demais a audiência aqui, o CAPM é baseado no modelo de Markowitz, sua versão clássica. Então, que é uma coisa conhecida por todos, até de maneira intuitiva. As pessoas tomam decisões de investimento com base no retorno esperado, na média e na variância. As pessoas não decidem com base na mediana, correto, e na variância. Então, a gente tem uma questão aqui de decisão de investimento coerente com o modelo teórico também. Enfim, essa metodologia conjunta aqui, ela, de fato, faz com que a gente descarte a metodologia já usada pela NEL, que também é interessante, de uso da mediana para uma série específica, de maneira discricionária, como já foi adotado anteriormente, e baseado no argumento de que a série tem um grau de assimetria maior do que o das outras. Então, até na época, se a gente testasse a simetria das séries, todas eram assimétricas. Então, na verdade, em tese, seria um argumento para o uso da mediana, em termos estatísticos, para todas as séries. E a gente cairia em uma incoerência com o CAPM, mais uma vez. Aqui um exemplo... Você pode terminar, Edson? Então, a gente cumpriu aqui o que a gente queria expor, bater um pouco, contribuir com a parte conceitual, e agradecemos o tempo aí. Obrigado. Fabiano, você perdeu seu tempo. Agora, só mostrar o último gráfico, se permitir, é o resultado numérico que a gente fez várias simulações, aqui são só alguns, e esse campo intermediário são exatamente as análises dentro do campo de atualização de dados, não é mudança metodológica. Nós fizemos uma simulação também de aperfeiçoamento metodológico para ter uma referência, e a tendência seria de elevação do OCC, então mostra uma convergência nessa área, e aqui a proposta colocada inicialmente em audiência pública, nós entendemos que a solução está nessa envoltório aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês repararam que a gente tem um novo método, toda vez que alguém criticar a NEO, a gente liga uma furadeira. O Fabiano, da NEO Energia, então, fez a apresentação em conjunto com o Edson, e eu convido o senhor Jumal Gawa, do Conselho da Letropaula. Obrigado. 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 Não tem problema aí. Não tem problema aí. o anterior. Onde é que muda essa pinhoca aqui? Eu apertei, agora sim. Como vocês estão vendo aí, o pessoal perguntou o que esse negócio tem que ver com a minha conta de luz. Então, tem um monte de conta aí e tal, e o consumidor lá na ponta da linha fica pensando, pô, a minha conta subiu. E aí eu vou explicar para ele o quê? Não, é que teve uma revisão de custo. Mas como é que se dá isso? Não sei muito bem, mas eu sei que você vai pagar mais caro. E esse trabalho aí, eu acho que a gente mereceria ter um pouquinho mais de tempo para estudar em cima disso, porque é um assunto complexo, muito específico. E eu acho que o tempo é curto, até porque mês de dezembro é um mês triste. Então, gente, quando vocês fizerem essas audiências, pelo amor de Deus, dá mais um tempinho, que depois, quando comecei a ler o assunto, eu fiquei meio zoroco, pelo amor de Deus. Aí o cara veio com tal de custo de capital próprio. Falei, o que é isso? Não, é o dono da empresa que ganha algum dinheiro. Aí veio uma tal de metodologia, um tal de CAP-PM. Aí fiquei sabendo que era um negócio de risco e retorno. Retorno para quem? Bom, retorno para o cara que investe na empresa, doidinho, para ganhar algum dinheiro em cima disso aí. É lógico, não é bobo. Mas atenção, a gente está falando de um produto, na verdade, que é uma concessão. Concessão do Estado. É um interesse público, antes de mais nada. E aí a gente tem o tal do investidor, esse sujeito aqui, doido para pegar a mala de dinheiro dele e falar, olha, lucro é parte do negócio, mas eu gostaria que ficasse bem claro que existe um limite, um limite de quem? Do consumidor, o sujeito que está aqui, e que no final das contas é o cara que vai pagar tudo, ou vai ser apagado em algum momento. Mas, na verdade, se vocês apertarem demais, ele vai ficar assim, não tem como. Porque lá na ponta da linha, e quando eu vim para cá, o motorista de Itaca ainda falou, pô, mas eu pago o mínimo, e ainda tenho que pagar a bandeira vermelha. Ele não entendia isso aí, nem eu consegui explicar para ele. E aí a gente vem com a tal da realidade. A realidade é Brasil versus Estados Unidos. Então vem um negócio de taxa livre de risco, livre para eles lá, porque eles calcularam isso em um período de 30 anos e resultou em uma média aritmética fantástica, 4,94. Mas o que isso é para nós? Sei lá. Porque para eles pode ser bom, mas será que é bom para nós? Nós brasileiros aqui, será que esses quatro é bom? Não sei. Por que não trazer a base de cálculo para a nossa realidade? Talvez seja mais factível a gente entender isso aí. A gente não consegue nem entender o tal do Trump, mas quanto mais esse negócio de 30 anos para trás. É bom lembrar que esse negócio de energia elétrica já surgiu no Brasil em 1889. De lá para cá já passou 128 anos que construíram a primeira. Eu acho que a gente tem bastante experiência aí para falar um pouquinho desse negócio. Por que precisamos utilizar dados de rendimento externo para trazer para cá? Política econômica diverge muito da gente. Eu acho. que 30 anos para lá, no Estado do Rio, é uma coisa, aqui no Brasil é outra. E aí veio o tal do cálculo dos betas. Nunca tinha visto falar nesse negócio de beta em cálculo. Eu sou da área, eu sou analista de sistema. E quando a gente fala de beta na área de inserção, isso quer dizer o negócio que é cheio de bug. Então, a gente não coloca no Mercarião, não, é uma versão beta, porque tem um monte de errinho aí e tal. Aí eu fiquei pensando, nossa, deve ter um monte de beta aí. Aí eu fiquei lendo direitinho aí as notas técnicas, mais algumas orientações que eu peguei, e fiquei sabendo, olha, minha gente senhora, mas tem umas empresas americanas que tem lá, uma tal de 500 lá, que os caras se baseavam. Foram lá e calcularam o beta dele. Pô, 0,30, 9,3,1. Vamos, o que significa isso? Não sei muito bem. Mas eu sei que na hora que eles foram aplicar no Brasil, não ficou mais beta. Ficou um betão, né? Um betão, um betão bem grande, né? Porque, pô, passou 184%. Meu Deus do céu. Falei, puxa, podiam aplicar essa técnica no aumento do meu salário, né? Ficaria bom. Mas como é que ocorre isso? Não sei muito bem. Gostaria que vocês me explicassem. Para eu poder explicar lá para o meu pessoal como é que é essa transformação maravilhosa. O cálculo da UOC, né? UOC, bonito o nome. Eu achei meio complexo também. Tinha um monte de desobramento lá dentro daquelas fórmulas. Fui dar uma olhadinha e eu fiquei um pouquinho assustado, porque ela é complexa. Não é para qualquer Zé Ruela chegar lá e ficar fazendo o cálculo. Então, eu achei que o número final é um número sempre sujeito a uma certa incerteza do mercado. Essa tal de incerteza, nós temos uma metodologia que deveria ser mais clara para a gente poder explicar para o cara da roça. Eu sou do segmento rural, tá? Eu botei até o meu telefone aqui de domingo para vir aqui, para poder impressionar. E o Tiago, não é, Tiago? Você dá uma... Dá uma prestada de atenção. Então, aí o pessoal vem aí e faz esse monte de cálculo. E eu acho assim, esses pontos já deveriam ser refletiados com destaque, esclarecido pelo menos para os conselhos de consumidores, para a gente poder chegar lá na ponta da linha e explicar para o nosso pessoal por que as coisas são desse jeito. Então, vamos homogeneizar os intervalos das revisões terifárias? Talvez fosse uma coisa interessante para trabalhar. Esse período histórico, para cálculo da hora, deveria coincidir com o pós-eleição, quando o resultado da zona empresta um novo mandato aos novos dirigentes do país. Assim, o que você faz no mandato anterior, não fica sendo questionado com o cara que entrou no governo. Fica um negócio meio casadinho. Então, quem começa, começa com regras claras para o seu novo mandato. Mas não vou meter o pau na ANEL, porque a ANEL tem muitas coisas positivas. E uma delas, que eu achei, foi que eles estão tentando buscar a estabilidade do parâmetro ao longo do ciclo. Isso é altamente relevante. identifico também os parâmetros que interferem nessa regulação. É outro ponto altamente positivo. E também estão buscando evitar a volatilidade econômica do país. Isso é altamente louvável. Aspecto positivo. Uma coisa é clara. Navegar em marrevolto sempre requer competência, habilidade e destreza. Essas são três coisas que, quando a ANEL quer, ela faz, porque ela tem gente competente para isso. E aí, nesse caso, a gente tem que bater palma. Eu estou aqui há cinco anos nessa função, e eu já percebi que o pessoal técnico da ANEL são gente séria. Às vezes, os problemas políticos influenciam na decisão deles, mas paciência. Então, o risco do negócio é um problema do empresário. Faz parte do jogo. Se você ganhar e perder, seja hoje ou seja amanhã, cadê o empresário? Porque o cara que está falando aqui... Dá um tempo. Então, isso me lembra o consultório odontológico. Odontológico é duro. Bom, mas a gente está na parcela A e parcela B. E a gente percebe que na parcela B, a margem de manobra é muito pequena. Às vezes, também a gente vai colocar as concessionárias em uma situação ruim, em termos de investimento, não é bom. Mas também não é bom jogar todo o prejuízo em cima do produtor, do consumidor. Então, vocês veem uma imagem aí, não é nem do Brasil, isso aqui é da Dinamarca, mas representa bem que se você aumentar a líquida, a taxa, para o consumidor arcar com esses riscos do negócio, são soluções que não demonstram muita inteligência. Principalmente no caso de gerir a coisa pública. Então, em vez de ficar olhando na parcela B, eu vou dar um pouquinho na parcela A, para tentar dar uma compensada lá também. Não é só nós, o nosso reino também não vem nada. Então, para concluir aí, eu acho que devemos agir com transperância, ter uma linguagem acessível ao cidadão comum, e as informações que, na realidade, fogem à nossa realidade, precisam ser questionadas, e, no final das contas, refletem lá no bolso do sujeito, lá em cima. Finalizando, antes que o Tiago me corte a palavra, o Brasil possui riquezas hídricas imensas. Nós temos campo para geração distribuída, é fantástico. Temos bons momentos para desenvolvimento de negócios aqui, senão os caras não estavam vindo aqui, chinês, italiano, russo, alemão, qualquer coisa, eles vêm aqui. Tecnologia, descobertas, desenvolvidas, elas estão em uma velocidade que não é como antigamente, e elas barateiam o custo das coisas. Então, vamos produzir soluções que não tornem o consumidor de energia elétrica um sujeito a ser explorado à exaustão. A gente também não pode ser tão explorado assim. E, para finalizar, eu desejo a todos um Feliz Natal e um póspero Ano Novo. Obrigado. Obrigado, Gilmar. Professor Coutinho, já que eu acabei dando dez minutos para... Eu acho que aí eu volto, eu te devolvo o primeiro lugar da fila. Em relação ao Beto, Gilmar, o Beto é uma medida de risco não sistêmico, a gente tenta identificar qual é aquele risco do setor. E, para transformá-lo dos Estados Unidos para o Brasil, tem que pegar a estrutura de alavancagem das empresas, que é diferente, e acho que a gente faz um ajuste também de inflação nesse momento, e de imposto. Então, essa diferença, basicamente, eu acho que é explicada pelo maior endividamento das empresas nacionais e pela maior carga tributária. E também porque tem um maior problema de inflação. E aí dá 180 fácil. Carga tributária dá 180% fácil. E esse barulho é uma obra da ANP. É por isso que eu não consigo interromper. Já dei uma ordem aqui. Se você gosta de autonomia de agência regulatória, é complicado. Bom, então, obrigado, doutor Tiago, pela referência aí. Eu vou falar um pouquinho sobre os riscos omitidos e os riscos que estão subavaliados na metodologia atual de cálculo do WACC, pela ANEL, que colocam um peso excessivo sobre os investidores. Qual é o problema? O problema é que, nas notas técnicas, 180 e 189 desse ano, produzidos pela SRM, ela desconsidera vários riscos ou subestima vários riscos. além disso, tem um problema agravado devido à situação financeira que as empresas estão atravessando, que até um colega meu vai apresentar aí vividamente. E essa metodologia estabelecida no PRORET, ela é bastante rígida, tem suas vantagens e suas desvantagens. Nesse momento, particularmente, e considerando que você está omitindo alguns riscos, de apressar os riscos, ou subestimá-los, essa rigidez traz complicações. Composto a esse cenário, tem cenário brasileiro atual de diversos riscos que estão de fronte da nossa realidade, os riscos do processo eleitoral, a gente não sabe como é que vai ficar o Brasil em 2019, várias legislações muito importantes estão aí no Congresso para serem aprovadas, se não forem aprovadas, o problema de financiamento das atividades do Estado vai ficar muito agravado, e tudo isso aí vai ter consequências com relação ao crescimento, inflação, e que vão trazer muitas dificuldades para os empresários, para os investidores, e não estão ainda precificadas, elas ainda não estão refletidas nos dados do período amostral para calcular os diversos prêmios para compensar esses riscos. E a gente, olhando em volta no mundo, nós percebemos que os reguladores... Os reguladores têm caminhado na direção de aumentar a flexibilidade das suas decisões, saindo de modelos mais rígidos para modelos menos rígidos. Em particular, eu vou falar sobre duas experiências bastante bem-sucedidas, que são a experiência do regulador australiano e do regulador do Reino Unido. E vou fazer, rapidamente, uma análise dos dados, dos riscos que estão omitidos ou subavaliados. Muito bem, então, o regulador australiano, ele usa o CAPM, mas ele usa estimativas, várias estimativas, com vários períodos, várias séries diferentes, vários períodos, várias variáveis, e constrói um intervalo, um intervalo para a definição do beta. E eles, inclusive, escolheram o limite superior desse intervalo. Então, essa flexibilidade que o regulador australiano adota, eu acho que é interessante para situações do Brasil, que você tem essas mudanças que têm impacto para o futuro e que não estão refletidas no passado. Outra experiência do Reino Unido, também, ela utiliza também vários períodos, vários intervalos, várias estimativas, não só estimativas dele, mas de outras empresas também, e chegaram a um intervalo de beta entre 0,9 e 0,95. É muito interessante, porque a gente não pode admitir que o Brasil seja um país menos arriscado, em termos de negócio, que investir em eletricidade no Reino Unido. Todavia, o beta no Reino Unido é significativamente mais elevado que o beta gerado na metodologia atual. E também, com relação ao beta da Ofgene, a gente tem aqui uma estimativa de vários anos deles. Começaram com 1, estão com 0,90 agora. Então, você vê que é muito acima do beta que brota da metodologia do ProRet. E, para a gente, não faz sentido você chegar em um beta que é tão menor do que o beta, utilizado em países que são bem mais estáveis, tanto em diversas dimensões. Então, a nossa proposta seria considerar o beta como 0,9, que seria o limite inferior do Reino Unido. Em termos de prêmio de risco país também, o que é o risco país? O risco país, na verdade, são riscos diversos. Engloba risco de desorganização social, risco institucional, risco jurisdicional, as leis aqui no Brasil não são escritas em pedra, os juízes, a jurisprudência não é muito seguida, existem decisões muito conflitantes entre os juízes, e risco de centralização cambial, risco de calote, esses riscos de desequilíbrio econômico-financeiro do Estado são o risco de um investidor que vem trazer os seus investimentos para o país. A metodologia atual, ela calcula o risco a partir do EMB Brasil, BR. Esse EMB Brasil, ele mede o risco de defô do governo. O risco de defô do governo, ele está associado, talvez, ao risco de calote, ao risco de centralização cabial, mas muitos outros riscos não estão refletidos lá, porque é o risco do calote, do governo, não é o risco de investir na sociedade. O MST invadir a sua propriedade, etc., etc., são riscos que o investidor corre, que não estão refletidos no risco país atualmente medido. O risco regulatório também é um risco, tem dois tipos de risco regulatório, o risco de fazer negócio no setor regulado, onde o Estado tem mais ingerência, então, você sofre mais atividades arbitrárias no seu mercado, e tem o risco do modelo, o modelo price cap é um pouco mais arriscado. O risco regulatório, um, não pode ser desprezado no Brasil, a gente viveu essa experiência recentemente aí, talvez até de uma forma dramática. E essa metodologia não considera esse risco. Então, o que a gente vê é a omissão de vários riscos, ou subestimação de vários riscos. O risco cambial também, o que não é o risco cambial, que aparentemente as pessoas estão interpretando como risco cambial, que seria o risco de conversibilidade, da variabilidade, da viabilidade do balanço de pagamento, do equilíbrio fiscal, esses não são o risco cambial, esses são o risco país. O risco cambial é o risco da taxa de câmbio na hora que o investidor vai levar o seu investimento de volta para o seu país, da taxa de câmbio não estar em equilíbrio, de você ter sofrido uma valorização desfavorável, e quando você vai transformar os seus recursos de reais em dólares, ou em libra, ou em ien, ou em qualquer coisa, a sua moeda, você acaba arcando com um prejuízo muito grande. E como esses investimentos são feitos com bastante frequência, quer dizer, a receita da empresa é mensal, então você muitas vezes tem que levar o recurso de uma maneira frequente para o seu exterior, se as taxas estão em desequilíbrio, você corre muito risco de quando vai fazer essa conversão, a taxa está em movimento desfavorável, e esse risco, que é esse, que é o risco cambial, ele não tem, obviamente não está refletido no EMB, porque o EMB é composto de títulos denominados em dólar, então não tem risco de conversibilidade por definição. Também com relação à estrutura de capital, a estrutura de capital, ela sofreu uma influência muito recente, por causa da elevação dos preços de energia, um endividamento muito forte, recente, que ele não é, ele não é, não deve se, esse endividamento crescente, ele deve se reduzir no futuro. E como a gente está fazendo um cálculo que vai impactar o retorno dos investidores no futuro, o interessante é que os seus parâmetros reflitam a realidade do futuro, e não a realidade do passado. Então, nós fizemos aí diversos exercícios, que eu acho que não tem muito tempo. Deixa eu ir para outra apresentação? Cadê ela? Onde é que ela está? Muito bem, então, o WACC, aí só resumindo aquilo ali, a gente fez aí um estudo de experiência internacional diversa, sobre como é que é calculado também o WACC, e nós temos propostas sobre a amostra da empresa, como é calculado o beta e como é calculado o risco país. Aqui é uma lista da experiência internacional, como é que elas se diferem, o que a gente pode observar é que, por exemplo, a UFGEM ali, estimativas, elas usam estimativas feitas pela Jinsson, Marsh, Stanton, além das que eles estudam, períodos diversos, o regulador australiano, o AER, também, diversos períodos para fazer o seu intervalo, o regulador da Califórnia, usa a manifestação das empresas, cada empresa faz a sua manifestação de como é que deve ser calculada a taxa livre de risco, o prêmio de risco, etc. O fato é que o que a gente observa é uma diversidade, uma flexibilidade muito grande no cálculo desses parâmetros e uma participação muito forte dos stakeholders, dos investidores, de todo mundo que tem interesse. Então, a nossa proposta, nós fizemos uma proposta com relação à amostra das empresas, é de selecionar as empresas que são classificadas pela Bloomberg, entre as empresas de redes de energia, eliminando aquelas que têm muito negócio em abastecimento de água e gás. E, numa segunda proposta, nós retiramos só as empresas que têm investimentos em abastecimento de água, porque elas são, talvez, diferentes do setor de energia elétrica, mas de gás é parecido. Ambas as amostras contêm todas as empresas do Edson Elétrico Instituto, que são as empresas que fazem parte da amostra atual da ANEL. No modelo CAPM, o que a gente observa é que a fórmula do CAPM é aquela ali, covariância ZM, ZI sobre VM. É um processo meio técnico, mas o fato é que a covariância é a covariância entre os prêmios de risco, não no nível de risco, nos prêmios de retorno, aliás, não no nível de retorno. Quando você faz a covariância nos níveis de retorno, você está usando o chamado modelo de mercado. Como, na metodologia da ANEL, está dizendo que está aplicando o modelo CAPM, seria conveniente que o beta fosse calculado pelo modelo CAPM, não pelo modelo de mercado. O modelo CAPM e o modelo de mercado só são equivalentes quando a taxa livre de risco não varia, mas isso não acontece na realidade. Cada dia a taxa livre de risco é diferente. Então, para você ser coerente com a teoria, você deve aplicar o beta, aquele beta da covariância dos prêmios, dos prêmios de retorno, e não do nível de retorno. Então, seria essa a proposta nossa. Com relação ao risco país, como foi ressaltado aqui no começo, aqui está falando Lula 2012, mas é Lula 2002. Então, em 2002, o risco da eleição do Lula aumentou muito o prêmio de risco país. Mas, quando a gente calcula pela média, a gente vê que a média, pela metodologia atual da ANEL, ela fica um pouquinho acima, sistematicamente, da mediana. Ou seja, a mediana aparentemente está subavaliando aquele risco país que a gente já falou que é subavaliado, porque ele está medido pelo EMB, e não pelo risco país, só para uma partezinha do risco país. E a média, a média, ela é blue. O que significa isso? Que ela é o melhor estimador, o melhor preditor do futuro. A mediana tem as suas propriedades de outliers, mas ela não é o melhor preditor do futuro. O melhor preditor do futuro é a média. Então, se você toma conta dos outliers e usa a média, você está no melhor dos mundos. Então, a nossa proposta é usar a média e, para evitar esses outliers, inclusive, para carregar realidades muito passadas, particularmente porque, como a gente está interessado em aplicar a regulação para o futuro, para os próximos anos, parâmetros que não são muito estáveis no tempo, se você for olhar muito lá para trás, você vai carregar realidades que não são relevantes. É o caso do risco país. O risco país, o Brasil muda com muita frequência e, como interessa para a gente, é o risco país que vai prevalecer nos próximos anos. Você ir lá para 15 anos atrás, não sei se é tão relevante assim. Talvez, se você usasse cinco anos, fosse o melhor e a nossa proposta. Então, nós fizemos várias simulações, vão estar disponíveis no site, obrigado pelo tempo, mas, basicamente, é isso. A gente acha que tem um pouco de espaço para, melhorando a fórmula de cálculo, reduzir um pouquinho essa subavaliação desses riscos. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu concedo, então, a palavra ao senhor Ricardo Sato, Sutia, não sei se eu pronunciei certo, da Condep Paulista. O Sato ficou direitinho, não é? Obrigado. 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 Boa tarde, desculpe, senhor diretor, membros da mesa, boa tarde, e a todos da plateia, boa tarde. Olha, eu vi algumas apresentações aqui, não vou chegar nem próximo do que vocês apresentaram até agora, porque eu sou um pequeno produtor rural na região metropolitana da capital de São Paulo, e lógico que eu vou ter uma certa dificuldade em apresentar de forma eletrônica o meu entendimento, o entendimento do pessoal que está ao meu redor. E o Gilmar deixou bem claro, eu não chego nem próximo da apresentação dele, nem tão próximo dos mestres doutores que estão aqui. Eu vou apresentar apenas o entendimento como eu, produtor, me encontro lá na ponta como consumidor. E tenho alguns entendimentos que é de fácil compreensão da minha turma, dos meus produtores, meus amigos, que é essa questão da conta tarifária, é o que reflete a nós. Nós vamos fazer algumas ponderações aqui, bem simples e bem rápido, para não tomar o tempo, o que eu entendo aqui, que eu represento nessa sessão presencial aqui, o Conselho dos Consumidores lá da área de concessão da IDP Paulista, e eu preciso apresentar o meu entendimento como conselheiro daquela área de concessão. E as ponderações que eu vou citar agora, eu vou utilizar um pouco do auxílio do papel, que o primeiro ponto que nós entendemos é ser uma importante, uma resposta direta ao ponto colocado pelo diretor relator em seu voto. Não podemos deixar que o processo político interfira, ainda mais no setor. é o nosso entendimento lá na ponta, é que a cada ano que passa, sempre existe o poder político interferindo nas gestões técnicas. Eu entendo dessa forma lá no campo. A gente assiste naquela televisão, dizendo que a política decide, subpõe sobre as questões técnicas. É o que nós entendemos lá. Então, de maneira bem objetiva, você acha que a gente deveria decidir esse ano e não esperar o efeito da eleição? Isso. Sentindo nesse caminho, no nosso entendimento, lá no sítio. Eu não estou falando dos doutores, desses documentos que eu estou vendo aqui, que é extremamente complexo. Não é exatamente um plebiscito, mas a sua opinião vale tanto quanto a dos doutores. E outro ponto é o estudo do Outlighter, se é dessa forma que se fala, no sítio nós vamos falar da forma bem caipilês, Outliers, mais ou menos assim. Mas, de qualquer forma, não vem o caso. Mais um ponto que nós entendemos, carecer de maiores esclarecimentos, de respeito justamente aos aspectos que, em vez de todo o comportamento esperado, dizem, dos parâmetros, que definem o tal do WOC, tal do, como é que é, ponderado, custo médio ponderado. Isso vem do inglês, mas eu não quero nem saber como é que veio isso. Essa é a minha compreensão como produtor rural. Um pequeno produtor rural, que tem seu ensino médio, malemar formado. Não sou doutor. E, por fim, o que nós vimos no boletim é a tal da janela de análise. Entendemos que a janela de análise deve ser de 10 anos para garantir uma captura do momento atual da economia e do setor elétrico brasileiro, em que pese o risco de aumentar o preço. Então, para algo acima de 8%, praticado hoje. Entendemos que a revisão a cada dois anos, como prevista em normativo, já serve de apoio para ajustes. E que seja necessário tornar o WOC aderente à realidade econômica do nosso país. É isso. São as minhas ponderações apresentadas aqui, como pequeno produtor. Não tenho experiência nessa atividade. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu concedo a palavra ao senhor Rui Botteze, da COSEM, da CPFL Paulista. Acho que, para a gente ir ganhando um pouco de tempo, logo depois do Rui, a palavra vai ser concedida ao Bruno Magalhães, da Enel. Senhoras e senhores, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar presente aqui. Eu quero ser bastante objetivo, bem rápido também. Coronel Gilmar, essa é a fórmula que o senhor precisa entender junto com a gente do Conselho de Consumidores. Entendeu? Tranquilo. Mas vamos em frente. Não precisa se acostumar, porque é realmente uma fórmula internacional bastante utilizada para você fazer os cálculos aí de custo de capital ponderado. Muito bem. Qual é o impacto? Então, a presente discussão é importante do ponto de vista normativo, já que existe previsão regulatória para tal. Entretanto, há que se ter uma percepção do seu impacto não só na tarifa de energia elétrica, mas principalmente em relação ao valor pago quando são incluídos os tributos, os impostos aí. Em média, estamos discutindo hoje cerca de 18% do valor da conta de energia elétrica e que fica com a distribuidora. O impacto efetivo da definição do WOC, que é o custo médio ponderado de capital, é ainda menor, já que a proposta do Anel, nesse momento, propõe uma redução absoluta de 0,37%, ou seja, reduzindo de 8,08% para 7,71%. Então, estamos vendo aqui uma redução. Ou seja, fazendo o inverso do que a gente tem que sinalizar para o mercado internacional atrair investimentos estrangeiros, que é o caso, por exemplo, da China querendo investir em telecomunicações aqui para a Oi, por exemplo, que é uma empresa que está falida. Então, eu acho que nós temos que sinalizar para o mercado internacional fazer o inverso, ou seja, nós temos que dar meios que subir, pelo menos manter ou subir o valor do WOC. Essa é a visão que eu estou representando aqui, do lado da CPFL, e também como representante da Fiesp, em São Paulo. Muito bem. Risco de negócio vis-à-vis investimentos necessários. Há que se ter cuidado com decisões que possam refletir no interesse dos investidores do setor elétrico brasileiro, ressaltando que a tomada de crescimento sustentável da nossa economia depende da expansão da infraestrutura, principalmente nesse momento que o governo brasileiro não tem capacidade de alocar investimentos em função do déficit primário de 159 bilhões de reais para 2017 e 2018. Ou seja, o déficit é monstruoso, nesse caso. O Estado não tem capacidade de investir praticamente em nada. Então, dependemos de investimento externo. Eu queria também dizer o seguinte, que o nosso posicionamento é que o período de análise deve refletir com mais profundidade o momento que passa o país, atribuindo um peso maior para os acontecimentos mais recentes da história brasileira, o que certamente pode ser conseguido reduzindo o período de análise. Dessa forma, as inseguranças e incertezas de período de tempo mais recente retratam com maior fidelidade a definição do novo OAC, com maior independência em relação ao ambiente político, garantindo maior atratividade na manutenção dos investimentos no setor elétrico brasileiro. Qual o reflexo? Falar do reflexo. Assim, qual o reflexo do OAC acima de 8,08% no valor da tarifa? Acreditamos que, nesse momento, não há margem para corrermos riscos com reduções. Precisamos de mecanismos que permitam atrair investimentos para o país, como já disse, visando proporcionar o desenvolvimento acelerado do setor. Inclusive, seria interessante um cálculo prevendo a redução de impostos. A carga tributária está muito elevada, então, a gente, digamos assim, qual o impacto de você fazer um cálculo maior do OAC, porém com uma redução um pouco significativa dos impostos, para que o consumidor não seja afetado. O objetivo é esse. E, por último, o que eu queria é o seguinte, devemos garantir a independência técnica do ambiente político, também somos favoráveis, quer dizer, seja totalmente independente. Ou seja, não temos que ficar dependendo de momento político para tomar decisões do ponto de vista regulatório. Então, para finalizar, eu defendo, sim, a manutenção, pelo menos a manutenção, digamos, do OAC atualmente, para as empresas que estão investindo no Brasil, e que, digamos, quem tem uma visão, uma experiência internacional, sabe que o Brasil, de fato, está precisando sinalizar para os investidores que não levem para a Ásia os seus investimentos, mas investam fortemente nesse país que tanto necessita gerar empregos e desenvolvimento. Obrigado a todos. Muito obrigado, Rui. Então, agora a parada do Bruno, e o próximo a ser convidado vai ser a Caroline Gicó. Boa tarde a todos. Vou começar a apresentação aqui falando um pouco do benchmark que a gente fez entre empresas e setores de infraestrutura. E a gente pode ver aí que o OAC de distribuição de energia elétrica está entre os menores de infraestrutura do país. Com a atualização, chegaria a ser até o menor. Fizemos também a mesma análise, comparando as economias mais sólidas da América do Sul, e a gente também chegou a essa conclusão de que o OAC está aí dentro dos mais baixos, com a atualização, ficaria também sendo mais baixo. E o contraponto aí é que o risco país brasileiro é o mais alto dentre esses países que estão aí apresentados. A Colômbia, por exemplo, tem um modelo de determinação de OAC muito similar ao aplicado no Brasil, e ela tem 1,6 ponto percentual acima do OAC proposto aí na abertura da audiência pública. Falando um pouco da contribuição da Enio, a gente está dividindo a contribuição em duas partes. A primeira parte é basicamente referente a tratamento de dados. A gente entende que seria importante um tratamento de outliers, tanto na estrutura de capital, retirando aquelas empresas que têm um nível de endividamento maior ou igual a 100%, e também um tratamento de outliers nas demais séries, e estamos propondo o método boxplot, e a utilização da mediana, da média, ao invés de mediana, como medida de tendência central do EMB. O EMB é uma série que é bastante assimétrica, então a gente entende que a mediana que foi utilizada com o argumento de ser tratamento de outliers pode não ser o método mais adequado de tratamento de outliers. adicionalmente a isso, a gente tem dois pontos aí de proposta de melhoria, que um deles seria a substituição do título americano de 10 anos para o de 30 anos, que assim ficaria com maior coerência da vida útil média dos ativos de distribuição, e também um tratamento no beta, que reflete o risco do negócio de distribuição. Entretanto, a gente vê aí nos últimos anos que o risco do negócio de distribuição aumentou muito, principalmente por conta do risco de gestão da parcela A, ou seja, a mera atualização utilizando os parâmetros americanos pode não estar refletindo bem o número final. Agora, falando um pouco sobre o contexto macroeconômico, a gente tentou trazer aí o momento que era em 2014 quando foi definido o último walk, e o momento atual. Em 2014 o Brasil era grau de investimento, e no final de 2015 perdeu, se tornou novamente grau especulativo, e desde então a gente está aí como especulativo, ainda com viés de baixo, tendo muita incerteza ainda política por conta da eleição do ano que vem, etc. Também o investimento externo nesse mesmo período reduziu 20%. A ideia desse slide é mostrar justamente essa reflexão sobre a coerência do resultado final. Será que nesse momento é coerente a gente ter aí uma redução do risco do país quando a gente olha para a série do walk que foi aprovado em 2014 para a atual? Uma redução de 0,12, isso está bem refletido? Agora, para finalizar, um breve comentário sobre o setor da receita líquida da distribuidora de 2016, apenas 6% foi destinado à remuneração de capital. Isso significaria que uma redução do walk de 8 para 09 para 7,71 teria um impacto de apenas 0,3% na tarifa do consumidor final brasileiro. Entretanto, o impacto para o setor de distribuição pode ser bastante significativo. A gente estimulou aí algo em torno de 400 milhões de reais por ano de perda de EBITDA regulatória dessas distribuidoras, e com essa perda de EBITDA também fica comprometido a capacidade de realização de investimento dessas distribuidoras. A gente estimulou aí 11% do que foi investido em 2016, deixaria de ser investido. Isso seria ruim, tanto para o setor como para a economia brasileira, nesse momento, abrir mão de investimento. E a mensagem que a gente quer deixar aí no slide, na apresentação, é se o consumidor, será que ele está disposto agora a abrir mão desse nível de investimento, uma possível perda de qualidade por uma redução de apenas 0,3% na tarifa. É isso. Obrigado. Obrigado, Bruno. Só corrigindo, tinha um erro de grafia, então, o nome da expositora é Caroline Lico. E o próximo vai ser o José Franco, da Selga, que eu acho que é o José Alves disfarçado, de José Franco. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Caroline, eu sou consultora de Iti Kearney. Nós fizemos uma análise mais técnica de algumas contribuições que a gente acredita ser pertinente para o cálculo do OC regulatório. Então, algumas que são puramente tratamentos dos dados e outras que a gente identifica que sejam pontos adicionais de melhoria para aumentar ainda mais a robustez dessa metodologia que já é muito difundida aqui no Brasil e mundo afora. Então, primeiramente, eu queria apresentar três contribuições no sentido de tratamento de dados, sendo a primeira delas a exclusão de outliers da estrutura de capital. Todas elas estão muito correlacionadas com outliers. E na questão da estrutura de capital, quando a gente olha o modelo CAPM, o clássico seria a gente pegar os valores de mercado, tanto da dívida quanto do capital próprio, para fazer essa estrutura. Como hoje a gente utiliza dados de balanço, acontece que algumas das empresas, elas chegam a ter até um endividamento maior ou igual a 100%, que não reflete um nível ótimo na nossa percepção do que deve refletir a estrutura de capital como um target, algo que vai se refletir no futuro e no longo prazo. Então, a nossa primeira proposta seria a eliminação apenas das empresas no ano em que elas apresentam uma estrutura de capital maior ou igual a 100%, que vocês levam para o 100% no caso. E, seguindo essa linha dos outliers, a gente acredita que deva ter um tratamento de todas as séries. Então, como a própria Vanessa mostrou muito bem, o professor Edson e outros, a gente vê que as séries, em um período muito longo, elas representam uma determinada volatilidade. E, quando a gente está pensando em retorno, o investidor vai pensar o que reflete melhor a minha expectativa futura. E, não necessariamente, esses pontos de volatilidade muito extremos vão refletir essa expectativa do investidor. Então, a gente acredita que esses pontos extremos devam ser analisados. A gente considerou algumas metodologias, como até o próprio diretor-relator mencionou no voto, e, dentre elas, a gente acredita que o boxplot tem a maior robustez, por não precisar ter uma distribuição específica da série, então, não precisa que ela seja simétrica, normal, ele é mais neutro com relação à distribuição de probabilidade da amostra, e a própria NEL já utiliza também o boxplot em outros momentos. Então, essa seria a nossa recomendação para todas as séries. E, inclusive, para manter uma consistência com relação ao risco país, a gente acredita que a mediana deveria ser adotada por ser uma medida de tendência central, que reflete a expectativa do investidor. Então, o investidor vai avaliar a média, o retorno esperado é a média. Mas, tirando esses pontos de volatilidade que a gente indicaria o boxplot, ao invés de se adotar a mediana para essa função. Então, essas três contribuições estão muito atreladas no sentido de tratamento de dados, mas a gente também identificou algumas outras contribuições que a gente identifica como pontos adicionais que possam dar ainda mais robustez para a metodologia de cálculo do Oc. Então, a primeira delas seria substituir o t-bond de 10 anos de maturidade por um t-bond de 30, por ser muito mais alinhado com o período de depreciação de um ativo médio de distribuição. E, quando a gente olha na metodologia clássica do CPM, o título tem que ser comparável, ele só aumenta o período de projeto, pensando em valuation de empresa. Mas, aqui no caso, com a concessão e depreciação do ativo, e também o tratamento do beta que foi colocado. Acho que existem algumas metodologias para tratar. No caso, a gente acredita que as empresas hoje listadas já oferecem uma robustez para a gente avaliar um beta local. Isso também geraria um incremento do beta. Eu sei que até o diretor comentou, hoje a gente desalavanca o beta americano pela estrutura de capital brasileira, impostos, mas, mesmo assim, dado o risco intrínseco do negócio, com aumento de parcela A, essa é uma melhoria que a gente também sugere. E, só um reforço, acho que outros também fizeram um trabalho de benchmark, mas isso é fundamental, não é nenhuma grande inovação. A gente avaliou os mercados, outros setores de infranacionais, e também outros países mais comparáveis, e todas as recomendações estão no sentido do que já é muito difundido no mercado. E, por fim, a gente quer deixar aqui a mensagem, eu acho que tem uma preocupação dos consumidores e consumidores de distribuidoras, mas que a gente vê que um incremento de UOC geraria um impacto pequeno, tarifário, para o consumidor, versus um aumento de investimento proporcionado às distribuidoras para manter seus compromissos e aumentar investimentos para ofertar ainda maior qualidade para a sociedade. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Carolina. Zé Alves, não é? E o próximo é o Roberto Barbieri, da Abine. Boa tarde. Estou tão escondido que eu não trouxe o PowerPoint. É só falar. Eu agradeço essa oportunidade, e acho que nós estamos tratando aqui de um item tarifário, que não só pelo impacto econômico e financeiro nas distribuidoras, mas, principalmente, pelo sinal externo de atração de investimentos. Então, acho que é um fator muito importante. Quando a gente fala do nosso país hoje, vê que, do ponto de vista político, nós estamos num governo que está tentando resgatar algumas reformas econômicas muito necessárias, mas com dificuldade enorme no Congresso Nacional. A gente tem acompanhado aí pela imprensa. A reforma da Previdência mesmo deve ficar para o próximo ano. E, com um grande ponto de interrogação, se consegue ou não o número de votos suficiente. E já agências de rating, já identificando se esse fato não ocorre, a gente vai ter aí aquela nota de rating do país rebaixada. Se a gente olha alguns estados, vê níveis realmente de ingovernabilidade, que traduz em inadimplência, em grandes dificuldades em várias regiões onde a gente atua. Isso tudo demonstra que vamos ter um processo eleitoral também muito complexo, muito judicializado, e com a percepção de risco de país muito forte para quem traz esse capital aqui para dentro. Então, o que eu queria chamar a atenção é, nesse momento, a gente falar em redução de WOC parece uma coisa que nós estamos cuidando do mundo que não é uma realidade que a gente vive. Um momento, assim, muito importante para atrair capital para o país. A gente observou aí nos slides que foi apresentado pela Enio anteriormente, que nós já tivemos uma redução de investimento no país no período de 2014, comparado com o que a gente tem agora, de 20% de atração de capital. E, na hora que o governo tenta atrair capital para a infraestrutura, a gente vai dar um sinal na contramão de tudo isso. Então, eu acho que essa reflexão a gente tem que ter. E aí vem uma questão que tem sido colocada, e eu tenho ouvido em alguns momentos, ah, mas agora nós vamos mexer só com tratamento de dados. Eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de se identificar de algumas alterações que dão mais robustezes e tragam um valor mais sensato pessoal, pessoal, acho que não podemos perder essa oportunidade. Até porque essa discussão do PRO-RETE me parece uma discussão meio vazia, porque é a própria diretoria que decidiu o que seria feito, tem toda a competência de alterar alguma dos seus parâmetros. Ninguém está pregando aqui um cavalo de pau na metodologia, porque não estamos aqui discutindo nenhum modelo de CAPM, que poderíamos estar discutindo que existe de outras formas, mas alguns ajustes e avanços metodológicos que podem ser feitos de maneira muito simples, que iam dar uma robustez e uma sinalização correta para o ROC. Então, eu queria deixar essa minha contribuição registrada e agradecer a oportunidade. Obrigado, Zé Altos. Então, agora o Roberto Barbieri e o próximo é o professor Brandão. Obrigado, Zé Altos. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, pela transparência dos processos da ANEL. Eu vou tentar ficar muito nos cinco minutos. A BINI é a entidade que congrega a indústria elétrica e eletrônica em seus mais diferentes produtos, inclusive os produtos para a área de GTD, que é uma das nossas áreas, que é geração, transição e distribuição. A área de GTD tem vários grupos que eu coordeno, que são os grupos dos fabricantes. Mas vamos passar rapidamente. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque essa questão do WAC tem relação com o faturamento e com a capacidade de investimento das distribuidoras e dos outros segmentos que estão regulados pela ANEL. E o nosso faturamento tem caído, como vocês podem ver nesse gráfico. Esse gráfico é o total, sendo que a parte em vermelho é o faturamento nacional e a parte em azul são as importações. Então, a gente vê que nós estamos, a crise pegou o nosso setor, porque pegou o nosso cliente, que são, dentre eles, as distribuidoras. E a parte importação, vocês veem que teve uma participação relevante, porque em alguns segmentos regulados, notadamente na geração e na transmissão, que tem um WAC melhor, houve muita importação. Eu peguei só dois produtos exemplares. A questão dos módulos fotovoltaicos, a gente vê que em três anos ali a importação explodiu, passou de zero em 2013 para 14 milhões. E em 2017, até agosto, a gente já chegou no valor do ano passado, que era 255 milhões. E um outro exemplo na parte de transmissão, os isoladores de vidro, que são tipicamente os usados na transmissão, que também teve uma explosão de importação nos últimos anos. Relativamente a essa audiência pública, nós vamos ser muito objetivos. Eu acho que teve aqui outras apresentações, com seus méritos, que estão discutindo a metodologia, mas a metodologia, a gente entende que já foi alvo de discussão, o trabalho da equipe técnica foi muito bem feito, e eu acho que agora a discussão é com a diretoria. Essa consulta aqui é, esse WAC vai ser implementado ou não vai? Na nossa opinião, não deve ser. Por quê? Por vários motivos. Eu sou engenheiro eletricista, mas eu tenho participado de um monte de coisas, falando como economista, que eu também sou. E o primeiro motivo para que a gente entende é que nós estamos num momento, como já foi dito por alguns antecessores aqui, de investimento. O país tem que promover investimento. E na hora que você sinaliza uma redução do WAC, você está dizendo para o investidor, o seu investimento não é bem remunerado. Nós temos a questão da inversão da lógica econômica. Um investimento de mais risco merece um retorno maior. Agora, onde está maior risco? Na transmissão ou na distribuição? A transmissão tem uma receita garantida por 20 anos com indicador de reajuste. E qual é o WAC da transmissão? É maior que o da distribuição. A distribuição, isso não tem lógica econômica. Nós estamos dando o sinal errado. Falou, você tem menos risco e tem um WAC maior. É isso que nós queremos? Nós estamos vivendo um momento em que a economia está melhorando. Nós tivemos aí sucessivas reduções da taxa selic, redução da inflação. Com isso, o que os próprios bancos estão falando? Investidor, você tem que procurar ativos reais. Você vai deixar de ganhar dinheiro com investimento financeiro. Coloque o seu dinheiro em um ativo real. E aí, quando isso se mostra viável, nós pegamos e falamos, não, o ativo real também vai cair a taxa de retorno. Continua no ativo financeiro. Quer dizer, mercado, você que tem dinheiro, o negócio é investir no agente financeiro. Não é isso que nós queremos. Se nós precisamos crescer, precisamos gerar emprego, gerar negócio para a nossa indústria, estou falando que nós somos a indústria, você tem que valorizar o ativo real. Tem que manter, ter um retorno no ativo real interessante. E não é isso que a redução do UOC faz. Vai no sentido oposto. E, apesar que o setor elétrico tem que estar totalmente desconectado do ambiente político, do ambiente macroeconômico, que seja por causa dos políticos, nós temos que ter a ciência de que nós estamos fazendo ou discutindo uma reforma do setor elétrico. Essa reforma que vai trazer uma série de mudanças nos papéis dos diversos agentes. E, principalmente, nas distribuidoras. Se discute se a distribuidora vai ser o fornecedor de fio ou não fio, como vai ser isso, como vai ser essa remuneração. E essa mudança do UOC agora, ela acaba atrapalhando essa discussão. Porque, se mudar o UOC agora, as próprias distribuidoras vão encarar a mudança dos seus objetivos-fins na proposta de mudança do setor de forma diferente. O modelo, ele agregou, ao longo dos anos, algumas funções para as distribuidoras que não estavam lá inicialmente previstas. Então, quando a gente fica nessa discussão, vamos pegar 20 anos, 10 anos, 30 anos e tal, e as mudanças de situação a que a distribuidora foi submetida ao longo do tempo. A Anel colocou a tarifa branca. Não estava previsto, quando ele assinou o contrato, a forma com que é a tarifa branca. Não estava prevista a geração distribuída. Não estava prevista a CCC, como ela acabou sendo. O fim da RGR. Tem uma série de mudanças aí que afetam esses indicadores utilizados. Não foram discutidos isso quando foi feita a metodologia, mas o fato é que isso mexe e pode afetar o Oc. E, por fim, a redução do Oc vai implicar na redução de faturamento, consequentemente, na redução das verbas de eficiência energética e PID. E, no momento que a gente vai retomar a produção industrial, esses investimentos, que são investimentos para tornar a indústria mais competitiva, eles vão ser diminuídos e a gente vai perder competitividade no momento de retomada. Então, basicamente, era isso. Eu agradeço a atenção e a possibilidade de estar aqui. Obrigado. Obrigado, Roberto. Depois do professor Brandão, a palavra vai ser concedida ao Fernando Maia, da Energisa. Boa tarde, senhores. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai aqui dar um passo atrás. O Oc faz parte de um processo regulatório. E, na base, o que a gente tem aqui? A gente tem um objetivo conflitante no processo tarifário. Por um lado, é uma indústria de infraestrutura, distribuição, portanto, muito capital intensivo, enquanto capital intensivo, interessa que o risco seja baixo. E, com risco baixo, o custo é baixo, isso acaba revertendo em tarifa mais baixa para o consumidor. Por outro lado, a gente tem uma regulação para o incentivo. As redes são monopólicas naturais, o governo, através da agência, que fixa a tarifa, não é uma tarifa fixada, não tem influência da distribuidora, elas são feitas de uma forma a incentivar aumento de produtividade. São objetivos conflitantes, diminuir risco, mas incentivar o aumento de produtividade e incentivar, colocar algum risco no negócio. Então, o desafio é criar um mecanismo de incentivos que estimule o aumento de produtividade em um ambiente de baixo risco. Infelizmente, a gente não tem isso hoje. A gente tem um mecanismo que estimula o aumento de produtividade, mas em um ambiente de risco muito mais alto do que deveria. A gente está aqui terminando um P&D, interagimos muito com o SFF, isso, na verdade, veio da agência, o pedido do P&D, sobre indicadores de sustentabilidade econômica. Eu não vou querer trazer o P&D aqui em cinco minutos. Mas alguns dados bem alimentares é interessante. A conclusão é, os resultados das distribuidoras ao longo dos últimos anos, dez anos, sugerem fortemente que o balanço entre regulação por incentivo e baixo risco não foi atingido. A gente tem risco demais no setor de distribuição, a gente tem muita empresa perdendo dinheiro, e eu acho que o BOC é uma pecinha disso, mas eu acho que é o modelo de incentivo mesmo que precisa de uma revisão. Então, alguns dados bem simplesinhos. Entre 2007 e 2016, 26% das empresas, ou 26% das observações, porque algumas empresas perdem dinheiro em um ano e não em outros, 26% das observações são de empresas tendo prejuízo, ou seja, elas não conseguiram nem obter lucro. O retorno dos acionistas, o retorno negativo, uma média de 16 empresas, um pouco mais, em uma amostra de 63% variando um pouquinho, de acordo com o ano. Sendo que piorou, até 2011 eram 12%, 13%, passou para 20%. Aqui tem ano a ano esse mesmo número, você vê que está piorando, em 2015 e 2016, mais do que 35% das empresas tiveram prejuízo, o que é um ambiente de alto risco. Você vai dizer, bom, mas isso aí tem uns outliers poderosos. Na verdade, o setor de distribuição perdeu dinheiro tanto em 2015 como em 2016, mas concentrado em algumas poucas empresas, sobretudo o grupo Eletrobras. Então, vamos tirar todas as empresas estatais, federais, estaduais, as estaduais também, que antigamente algumas delas tinham resultados bons, têm tido resultados negativos consistentemente nos últimos anos. Então, vamos pegar só as privadas, vamos tirar as pequenas também, só as privadas grandes. Isso aí dá alguma coisa como 60 e poucos por cento dos ativos do setor, são, no caso aqui, 22 empresas, e aí melhora bastante. Essas empresas, de uma forma geral, elas batem as metas regulatórias de custos, elas são mais eficientes do que os benchmarks regulatórios. Mesmo assim, você, nos últimos cinco anos, 20% delas perderam dinheiro, ou 20% das observações são prejuízo. Não necessariamente 20% das empresas, mas 20% das observações. Então, aqui é a evolução, que nos últimos dois anos foi bem acima disso, tem o efeito de mercado também. Então, assim, e aí o outro lado é o endividamento, o endividamento crescente, o setor como um todo, aqui está só até 2015, tem uma dívida líquida sobrebítida de seis, que é um número terrivelmente ruim, deu prejuízo em 2015. Se você pega só as privadas grandes, o resultado é melhor, mas, mesmo assim, elas se endividam bastante, elas também estão muito mais endividadas em 2015 do que estavam antes. E, apesar de serem empresas que batem as metas regulatórias de custos, elas têm uma lucratividade que, em média, é satisfatória apenas. Mas, em 2015, nem isso. Então, a gente tem várias causas possíveis do problema. Uma é o próprio WOC. O WOC é uma, digamos, ele atua linearmente, ele faz com que quem está bem fique melhor ainda, quem está mal fique menos mal. Mas tem outros fatores também, outros suspeitos. Agora, terminado esse P&D, a gente quer estudar mais isso. Riscos associados a parcelar. Efeito de frustração de mercado, que é duplo, um é direto, é menos megawatt-hora, mas outro é indireto, que o fator X é montado de um jeito que você tem, que ele é pró-cíclico, se você tem uma frustração de mercado, a sua receita, o seu reajuste é mais baixo do que deveria. O modelo tarifário, ele dá espaço a situações extremas, se você foge do parâmetro regulatório, a empresa pode ter um prejuízo catastrófico, que gera uma espiral, um prejuízo catastrófico, desestabiliza a empresa, se ela é privada, ela acaba sendo vendida por R$ 1,00, ou por R$ 50.000,00, ou privada, ou pública. Em alguns casos, a questão é mesmo necessidade de reestruturação das empresas. A empresa não tem uma estrutura de capital adequada, a única saída, não é via regulatória, é real, é via mercado, via privatização, etc. Mas, então, a mensagem, ela é essa. A gente tem um número excessivamente grande de empresas com resultados ruins, grande demais, mais de um terço dos casos, a empresa dando prejuízo, isso está mal parado. Não é para ser assim, é para ser baixo risco, é para ser desenhada, para ter incentivo com baixo risco. É um balanço difícil, eu sei disso, só que a gente não chegou lá. E a situação vem se agravando com o tempo, o setor se encontra hoje excessivamente alavancado. O modelo de incentivo parece merecer uma recalibragem para proporcionar um nível de tarifário adequado para a grande maioria das empresas, sem descaracterizar regulação por incentivo. Acho que tem uma descalibragem. Isso passa pelo OOC? Passa pelo OOC, mas não passa só pelo OOC, não. Acho que tem que sentar com a cabeça fria, acho que o Gisele quer ajudar na medida do possível a fazer isso, e olha só, está arriscado demais, a gente precisa de menos risco com o incentivo. O que pode fazer? No curto prazo, o OOC vai baixar o OOC e vai ao contrário, dependendo de mais parcela B, ainda menos parcela B. Mas eu não sei nem se o parâmetro está errado, tecnicamente. Talvez não seja isso. A gente tem um conjunto de fatores do processo tarifário que estão levando a uma situação de risco. A gente falou um monte de risco aqui, esse é o risco real, é perder dinheiro. Esse é que é o risco. E é alto nesse setor. Obrigado, desculpe o tempo. Obrigado, professor. Houve uma troca, então, quem vai falar pela energia é o Alexandre. E depois, é o Cristiano Lagrado, da Equatorial. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Houve uma substituição aqui, na última hora. Mas a vida é assim mesmo. Bom, nós vamos encaminhar uma contribuição na sexta-feira mais detalhada, obviamente, com toda a exploração técnica aqui. Nós vamos, basicamente, em termos de enredo, explorar um pouco a situação do setor, que o Roberto acabou de abordar e outros colegas também abordaram, e colocar algumas questões aqui para pensar neste momento, que eu acho que é o momento de reflexão. Bom, isso aqui, repetindo, mas é a situação do setor hoje. Você olha ali no gráfico superior, em cima lá, o EBIT real, frente ao EBIT regulatório. As empresas estão perdendo, principalmente nos últimos três anos, isso é fato, são dados reais. O ROIC também, que é o parâmetro que você compara aí com o WOC, você vê um ROIC abaixo do WOC regulatório. E o EVA, calculado, inclusive, aqui, um material muito bom disponibilizado aqui pela SFF, uma iniciativa muito boa que deu realmente para o setor uma visualização da situação do setor muito clara, é que, a cada ano, o número de empresas com valor agregado vai diminuindo, muito na linha do que o Roberto falou aqui, e outros também já mostraram. Esse aqui a gente fez um gráfico, com base também nessas informações disponibilizadas pela NEO, acho que muitos daqui já conhecem esse gráfico, que a gente chama de boca de jacaré, ou ciclo vicioso. E é o seguinte, o gráfico de barras, ele mostra o seguinte, a coluna vermelha é o endividamento das empresas do setor de distribuição, ou seja, todas as empresas, dívida líquida por EBITDA. Se você for pegar algum financiamento, se você for medido por alguma agência de rating, esse é o indicador que todo mundo olha, e é o indicador que denota sustentabilidade econômica financeira. A gente vê realmente um crescimento, e quando a gente olha o crescimento do endividamento vis-à-vis do crescimento do EBITDA, a linha de baixo aqui é o EBITDA, aí de cima o endividamento, sendo tracejado somente as privadas e a linha contínua, todas as empresas, as privadas, elas têm um crescimento também de endividamento e uma redução do EBITDA menor do que o setor como um todo. Ou seja, o setor está aí caminhando por uma situação de alavancagem extrema, se já não está nessa alavancagem extrema. Então, a pergunta que se faz é, vale a pena reduzir a atratividade desse setor, importante para o setor elétrico, é a cadeia, vamos dizer, arrecadadora do setor elétrico, vale a pena a gente reduzir essa atratividade neste momento? Faz sentido? Para pensar. E a gente começa com a outra pergunta aqui, e se tivesse essa redução, mesmo que, vamos lá, qual que seria o benefício global dessa redução? A gente tentou aqui também fazer um exercício, aqui é o comportamento da tarifa, desde 2001, ela está, preços, está, mesma dada, é preços reais. Interessante é que a tarifa média Brasil é igual a de 2001, só que a parcela da distribuição, a linha azul, ela reduziu de 43 para 23, subiu a parcela A. Eu acho que também é uma preocupação que está na pauta da agência aqui, essa tarifa continua sendo a mesma, o consumidor continua, estou vendo aqui alguns representantes do Conselho de Consumidores, justamente abordando esse tema também, acho que isso aqui cabe à reflexão, mas o nosso caso específico, quando você olha aqui, a gente fala o olho aqui, a remuneração de capital, cerca de 8 bilhões de setor, ela representa 4,2% da receita do setor, ou seja, é sobre esse tema que nós estamos falando aqui hoje, 4,2% da receita setorial. Bom, quando eu olho no gráfico azul, eu olho ali o seguinte, o EBITDA regulatório do setor é cerca de 12 bilhões, vai se perder aí, por essa redução do OAC, 400 milhões vão ser retirados, ou seja, isso representa 3,5% de redução do EBITDA. Então, quando você olha para a realidade, a realidade é o laranja, que já foi mostrado nos gráficos anteriores, esse 12 bi não é 12 bi, ele é 6,6, 7 bi, o número que a realidade aponta. Os mesmos 400 bi retirados, ele já vai para 7%. Então, a mensagem que a gente deixa aqui é o seguinte, a retirada de 400 bilhões, milhões por ano, está errado ali, 400 milhões, ela gera um impacto no investimento de cerca de 3 bi, porque o número é um pouco diferente do representante da Enel, ele lá considerou só alavancagem, enquanto você faz investimento no setor hoje, geralmente é 50% equity, 50% débito, até a própria estrutura de capital denota isso. Então, o efeito é duplicado. Isso, ou seja, nós estamos trocando quase um terço do investimento do setor por 0,3% de redução na tarifa que o consumidor vai perceber. Mais ou menos essa conta. Mas qual o setor que a gente vislumbra para o futuro? Então, quer dizer, aqui a gente passou o histórico. Agora, pensando para a frente, que setor que a gente enxerga lá na frente? Eu acho que é um... Onde a gente quer chegar? É isso que a gente tem que ter em mente. É isso que nós fazemos nas nossas vidas, no cotidiano. Onde a gente quer chegar e vamos fazer esforço para chegar até lá? Eu acho que o papel da distribuição vai mudar. A própria CP33 trouxe isso. Hoje, a distribuição é a principal garantidora da expansão da oferta do setor, é quem atende à expansão das redes. Tem um gráfico interessante que eu vi outro dia, que nós construímos aqui, em 60 anos, um setor elétrico no Brasil. Outro dia eu mostrei para um americano, da Universidade da Califórnia, ele quase caiu para trás. Ele falou, vocês estão no Velho Oeste. Eu falei, pois é, a gente saiu do Velho Oeste e em 60 anos nós fizemos um país, um continente. Então, é essa a nossa realidade. E tem aí combate à perda de inadimplência, entrega à exigência de... entrega de melhor qualidade. Agora, olhando para frente, a gente tem que modernizar a rede, porque o consumidor nosso é um consumidor que vai ser mais ativo. É isso que é o cenário que nos aponta à frente. E como chegar até lá? Essa é a pergunta. Qual o nosso papel? Como assegurar que a distribuidora vai ter sustentabilidade? Ou seja, os desafios futuros exigem uma atratividade do setor. Ou seja, a distribuição é um setor que precisa de investimento, principalmente modernização. Também expansão. A gente... Um setor que expande... Outro dia eu estava com um colega da Letropaulo, a Letropaulo, que é uma concessão que, teoricamente, não tem crescimento de mercado, não, são 120 mil consumidores novos por ano. Ou seja, uma concessão que não tem crescimento, de mercado no Brasil, tem 120 mil novos consumidores no ano. Vai falar isso na Inglaterra lá. O pessoal fica... Como, né? Por que atratividade? Porque aqui a gente pegou informações da própria ANEL, das próprias benchmarks aqui, de custos operacionais, e fizemos uma correlação. Quem são as empresas mais eficientes no setor? Aí a gente dividiu, para não poluir, empresas com baixa densidade de clientes e alta densidade de clientes. Para ficar mais... E é fato, há uma correlação. Empresas que são mais capex intensivos, ou seja, mais investimento intensivo, são mais eficientes. Opa, se você quer buscar eficiência, você precisa, então, ter um trade-off entre investimento e eficiência. Sim, ter um trade-off. Bom, já indo aqui para o final, estou perguntando o seguinte, uma pergunta que você fala, ah, mas isso aqui, a distribuição não pode se comparar com a transmissão ou a própria geração, porque na distribuição, na geração ou na transmissão, você tem a opção, se o walker não for bom, você tem a opção de não entrar. E na distribuição? Você tem a opção de não investir o que deveria investir. Então, a questão da atratividade, ela é muito... E acho que o trabalho do Roberto provou muito isso, ou seja, as empresas foram deteriorando ao longo do tempo, acho que é um trabalho que a gente tem que aprofundar depois, Roberto, para verificar, muito interessante, mas é o seguinte, a atratividade, ela sim gera externalidade positiva no sentido de se continuar investindo e investindo melhor. Bom, seria isso. Muito obrigado. Desculpe aí por passar o tempo. Eu que agradeço. Obrigado. Então, Cristiano agora, e o próximo, a ter a palavra, vai ser o senhor José Luiz Ribeiro, da ConceMig, do ConceMig, do Conselho. Obrigado pela oportunidade. Eu vou ainda seguir um pouco rápido. acho que essa parte aqui já está conhecida, pelo menos umas duas já apresentaram algo parecido, a comparação do WOC e da distribuição com outros setores, e fica sempre essa percepção de que a gente é um setor de um risco e por que a gente tem o menor WOC entre esses diversos setores que estão aí, que na visão intuitiva normalmente se tem a ideia de riscos parecidos. avançando um pouco mais, também abordando um pouco a questão do que a gente está falando aqui. Acho que o Alexandre explorou bem isso aí, mas eu peguei o caso específico de SEMA e CELP, a gente está falando aí com a redução do WOC de 809 para 7,71, de uma redução de 3,2% de EBITDA regulatória. Esse efeito é potencializado pelas alavancagens e afeta bem mais do que isso o investimento. E o impacto tarifário, a SEMA e a CELPA, por serem empresas do norte, a parcela B ainda tem um peso um pouco maior na receita como um todo, mesmo assim, o efeito é bem menor, cinco vezes menor. Então, o efeito na tarifa como um todo. E aqui eu trouxe um elemento a mais de que a gente está discutindo aqui o WOC reduzir 0,6% a tarifa e, na verdade, a gente tem hoje em dia dentro da componente de parcela A, diversos elementos transitórios que têm um peso incrivelmente mais alto. Aqui a média de SEMA e CELPA, especificamente, isso deve variar bastante entre as empresas, mas a gente está falando aí da CDE, Energia Decreto, que vale 2,7% da receita como um todo, a conta CR, 4,4% e as transmissoras, algo próximo de 4,5%. Então, se a gente tem hoje um problema na tarifa, ele está muito mais vinculado à parcela A do que à parcela B. A única boa notícia aqui é que esses efeitos são transitórios, eu espero que eles realmente saiam conforme o cronograma. Duas contribuições pontuais, uma diz respeito ao prazo, ao título que se usa para apurar o risco, a taxa livre de risco. A NEL já avaliou no passado tanto o T-Bone de 30 anos quanto o de 10, na época eu estou pelo de 10, e agora que você tem uma série um pouco mais longa, pode ser uma oportunidade de se reavaliar isso daí. Então, afinal de contas, 30 anos está mais próximo da taxa média de depreciação das distribuidoras que oscila entre 25 e 30 anos, conforme o caso. E um último ponto aqui da estrutura de capital, e falar em estrutura de capital me remete muito a uma conversa que eu tive com o pessoal da área de captação algum tempo atrás, em que, acho que a gente ainda estava numa fase em que algum banco de fomento do Nordeste estava com um fundo e precisava emprestar e não tinha para quem e bateu na porta da gente e ele perguntou para mim, olha, pego ou não pego? Eu falei, você precisa? Não, não precisa. Ah, cara, mas está tão confuso esses riscos associados com parcelar, pode ser mais interessante você pegar. Então, grande parte desse investimento que a gente está, esse endividamento, esse crescimento do endividamento aí, ele está muito associado a uma percepção de risco maior que eu tenho que me preparar para parcelar. Então, hoje, eu tenho o risco de que a CDE não tenha fundos para pagar a geração isolada na CELPA. Isso é algo porque aí o custo dessa energia salta de 200 reais por megawatt-hora para 1.300 reais por megawatt-hora. É pouco, mas é 5% do meu mercado, então tem um impacto representativo. Eu tenho que avaliar o risco de talvez não conseguir receber os descontos tarifários que estão lá dentro da CDE. E do lado da despesa, eu tenho o risco hidrológico e todas essas coisas casados com o risco de, de repente, a bandeira tarifária não ser suficiente. Então, hoje, quando eu vou simular ou fazer o orçamento, as pessoas estão mais interessadas em saber o que vai acontecer com a parcela A, qual é o risco, onde é que está o déficit de caixa no ano seguinte. E isso tudo, é claro, é parcela A, mas faz com que ele pense duas vezes antes de liberar o recurso para o investimento. então, uma coisa contamina a outra invariavelmente. Então, quando a gente vê o endividamento, esse crescimento que se observa entre 2011 e 2016, ele tem motivos diversos, um deles pode ser essa questão da parcela A. E a gente tem três sugestões nessa linha aí, um seria excluir as empresas, todas excluir da série, dos três anos, as empresas com dívida acima de 100%, poderia pegar só os anos em que a dívida é maior que 100%, ou até manter o patamar anterior, haja vista que esses três anos estão contaminados por eventos não vinculados aos segmentos, mais a parcela A, especificamente. Era isso, obrigado. Obrigado, Cristiano. Então, agora o José Luiz e depois é o Antônio Pontes, do Conselho da Enel, Ceará. Boa tarde para todos. Meu nome é José Luiz, Nobre Ribeiro, sou o presidente do Conselho de Consumidores da CEMIC e também o presidente atual do CONACEM, da Associação Nacional dos Conselhos de Consumidores. Aqui, como... Bom, parece um contrassenso com os nossos consumidores falarmos a respeito de modicidade tarifária apenas, mas nessa evolução do que a gente pensa ser importante para os nossos consumidores, a gente não pode apenas focar na modicidade tarifária. Temos que entender que a modicidade tarifária tem que estar acompanhada de qualidade da energia fornecida da qualidade dos serviços prestados, da modernização tecnológica das nossas redes e tudo isso que acompanha a realidade do que tem que ser uma tarifa de energia adequada e apropriada. Quer dizer, entendemos que estamos num momento em que há uma necessidade absoluta de se crescer em investimentos das empresas distribuidoras para que a gente entre em linha com o resto do mundo em relação ao que é uma rede que tenha uma boa qualidade e um bom atendimento ao consumidor de energia. Quando falamos em investimentos, a gente se preocupa especialmente com a necessidade de investimentos na modernização e com foco na implantação das redes inteligentes. Constantemente, ao longo dos nossos eventos, das nossas reuniões, temos visto que as distribuidoras têm atrasado os investimentos na implantação das redes inteligentes, ao dizer que não tem recursos suficientes para isso e que o retorno desse investimento não é adequado para elas. Mas temos necessidade absoluta que já seja feita. Até as próprias necessidades da reformulação do modelo que vem pela frente exigem que essas redes sejam implementadas no país. Quem sabe esse momento é uma oportunidade para tentar resolver essa situação. Nós estamos atrasados em relação ao resto do mundo e esse estabelecimento de uma nova relação entre os consumidores e as distribuidoras vai além de apenas olharmos o valor da tarifa, que não deixa de ser importante, evidentemente, que é um fator de competitividade, inclusive, para quem está trabalhando no setor produtivo, como indústria, comércio, rural, vai por aí afora. Mas não é só isso que assegura o nosso futuro. O Conselho entende que, nesse momento, talvez não seja apropriado para a redução da UAC, porque, em cálculos, vamos dizer assim, primários e médios, entendemos que isso vai ter um impacto, talvez, de 0,5% na tarifa do consumidor. Isso não vai atingir, de forma alguma, os consumidores de baixa renda, porque já estão regulados por outra situação. 0,5% em um consumidor de R$ 1.000, que é um consumidor de quase 1.000 kWh, significa R$ 7. e R$ 7 são muito menos do que uma bandeira tarifária hoje, que está sendo utilizada para cobrir os desarranjos do setor. Quando se fala em uma bandeira vermelha, nós estamos falando em aplicar R$ 50,00, em conta de R$ 1.000. Estamos aqui discutindo R$ 7,00, que pode estimular todo o investimento. Talvez tivesse que ter que ter mais preocupação em rearrumar o setor e assegurar que tenhamos uma energia mais barata, através de, talvez, gerações hidrelétricas, novamente com alguma armazenagem dentro de um ambiente de sustentabilidade, menos despacho de térmicas e outros modos de conseguir um barateamento da energia. A parcela A, energia, encargos, o tal dos encargos com o tal do CDE, que é uma espécie de um contêiner sem fundo, na qual todos os arranjos do setor arrumam um saquinho que jogam lá dentro daquele contêiner. e nós sempre pagando a conta dos arranjos, seja de quais setores, seja das justificações, seja de tudo o que acontece. Isso é muito mais oneroso para o consumidor do que uma redução de 0,38 da UAC. E muito mais impactante. Acho que nós devíamos ter muito mais preocupação com números grandes do que números muito pequenos. E, de certa forma, esses números, essa redução, que individualmente para o consumidor é muito pequena, pelo menos do nosso ponto de vista, ela é, no seu volume, um valor substancial para, quem sabe, com uma proposta, vincular isso a uma aplicação obrigatória na modernização da rede. Como, por exemplo, se nós não pegarmos esse 0,38%, isso assegura um determinado volume de investimentos, por que não pensar em fazer uma vinculação com uma discriminação do que é uma modernização, uma digitalização das redes, e isso ser fiscalizado pela ANEL, e essa aplicação ser obrigatória para fazer aquele investimento que está sendo postergado, 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 e nunca sai. Eu acredito que os benefícios que podem ser trazidos por essa obrigatoriedade dessa vinculação, elas vão ser boas para a distribuidora, porque ela vai ter uma rede muito melhor, adequada para ela, e para nós, consumidores, que vamos ter um novo mundo para trabalhar em relação ao fornecimento da energia. Entendemos, então, que acho que seria um momento adequado de ter essa diferença, possível diferença, sendo aplicada para assegurar para nós um novo tempo com relação às redes inteligentes do país, à digitalização. E, quando eu falo em modernização, não estou falando em trocar a posta de madeira para o concreto. Nós estamos falando realmente em digitalização, automação das redes, digitalização da interface entre o consumidor e a distribuidora, e todos os benefícios que advêm de uma situação como essa. É isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, José. Então, a palavra agora fica com o senhor Antônio Pontes, do Conselho da Enel Ceará, e é o próximo, até o direito da palavra, é o senhor Manuel Neto, do Conselho da Enel Rio. Eu cumprimento a mesa inicialmente na pessoa do doutor Tiago, junto com muitos técnicos aí na mesa, e já começo colocando assim, que eu queria concordar com o que o Zé Luiz colocou agora, o presidente do Conacen. Eu sou Erildo Pontes, eu presido o Conselho de Consumidores da Enel Distribuição do Ceará. E parece até um contrassenso a gente chegar aqui e defender a manutenção do lucro dos investidores, das grandes distribuidoras, no momento em que o Brasil é a quinta tarifa mais cara do mundo, um número realmente que preocupa. Mas, por outro lado, talvez o setor não esteja tão insatisfeito, porque, se você vai para a geração, está reclamando do preço. Se você vai para a transmissão, reclama que está tudo bem. E aqui e lá acontece um valor novo, sempre na casa dos bi, que se joga sempre para os consumidores. Mas nós não podemos também esquecer que esses 60 anos, como foi dito aqui, e o cálculo, Gilmar, de algo tão complexo, que é o Oc, como foi mostrado aqui por algumas transparências, dificulta chegar para nós de maneira mais simplificada. Mas se percebe que, nesse momento em que o país vive um momento de transformação, um novo modelo aí na nossa porta, um novo modelo de regulação, as empresas precisando investir, eu acredito que a manutenção desse Oc é que vai trazer condições das empresas atingirem o que a Europa já está há 10, 15, 20 anos na frente da gente. Nós precisamos da modernidade para o setor para que essa modernidade traga benefícios e possa trazer tarifa mais adequada. E por que não verificar de forma mais profunda também como é que está o Oc do pessoal que gera? Como é que está o Oc do pessoal que transfere essa energia da geradora para as casas? Acredito que o aumento da geração distribuída, a energia mais perto da gente, vai seguramente contribuir com tarifas melhores lá na frente. Nesse momento, se parar investimentos, se reduzir, desincentivar o grande investidor, quem bota dinheiro, quem coloca seu capital naturalmente querendo lucro, seguramente que isso vai trazer alguns problemas a médio e longo prazo. Nós queremos evoluir, queremos avançar no Brasil. Então, defendo que se mantenha um Oc nas condições atuais, que se veja realmente esse número, se veja os outros setores, onde é que há margem. E um problema que todos nós conhecemos e que talvez não tenha, que com certeza não está dentro da casa, a nossa grande carga, carga da energia elétrica, que está exatamente nos encargos e tributos, que pesa demais. O que você pega na parte da distribuidora, o que era lá atrás, o NUM bem elevado, hoje está em torno de 16%, que é um NUM muito pequeno para administrar e ainda sacrificar. Então, acredito que esse pequeno aumento que poderá causar na conta dos consumidores, seguramente, poderá trazer benefícios a médio e longo prazo bem maior do que nesse momento sacrificar e parar, parar realmente o crescimento do que a gente precisa. Estamos num momento necessitando de investimentos, investimentos na transformação, investimento na distribuição, da inteligência do setor de distribuição. Vivemos esse momento, o mundo pede por isso e o Brasil precisa chegar lá. Mesmo com a quinta tarifa mais cara do mundo, precisamos pensar claramente para investir para que essa tarifa lá na frente volte a ser uma tarifa mais adequada, inclusive com modicidade tarifária que o Zé Luiz leva, mas que essa modicidade seja para todos os setores. Então, mais ou menos a linha de defesa da gente sem uma apresentação, pensando realmente no médio e longo prazo e não no momento imediato. Muito obrigado. Então, Manuel Neto, Conselho dos Consolores da Enio Rio, e depois a palavra vai para Adélia Souza, da SPX Investimentos. Bom, boa tarde, senhoras e senhores, doutor Tiago. Os colegas que me antecederam aqui já colocaram todos, expuseram todas as suas opiniões e cálculos sobre o Oc, a nossa opinião como Conselho de Consumidores foi colocada aqui pelo presidente do Conselho da CEMIG e do presidente também, que ele é do Conselho Nacional de Energia Elétrica. Mas eu não posso deixar de falar o seguinte, a empresa, todas as empresas distribuidoras, elas procuram seguir aquela máxima, do Carnaval, quem não chora no mama. Então, sempre tem o déficit, mas nunca aparece o lucro. Para mim, e como para os conselheiros que aqui me antecederam, a diminuição do Oc agora seria temeroso, no momento que está sendo feito o investimento das empresas no setor. Principalmente na nossa área. Eu, como sou da Enel Distribuição Rio de Janeiro, Niterói, nós temos uma área muito grande lá, vamos colocar assim, que a empresa não consegue entrar para fazer a manutenção, para fazer a melhoria da rede, uma área de risco. E nessa área de risco tem um componente na tarifa também. Ela é acompanhada disso. Mas, acompanho aqui o Zé Luiz, na questão do 0,38, que seria esse desconto do Oc hoje proposto, que ele fosse investido em melhoria. Que ele fosse investido na aplicação do Smart Grid, na implantação do Smart Grid. Porque hoje nós estamos aí nos avizinhando com a tecnologia do carro elétrico e nós não temos no país implantado ainda o Smart Grid e não o Smart Mitre. Então, seria interessante que esse percentual fosse revertido para isso. Para nós, consumidores, seria de bom tamanho. Mas, também, nós não podemos deixar de colocar aqui em que, quando há revisão tarifária, e nós vamos passar agora, em março desse ano, pela revisão tarifária, tudo em que é investimentos, tudo aquilo que é investimento, proposto, quando é assinado o contrato com a empresa, para que ela faça durante esse período da revisão anterior à que vai ser agora, elas procuram fazer isso no último ano. Isso descarrega tudo na revisão tarifária. Então, quer dizer, se ela tem um investimento para fazer durante quatro anos, ela faz no último ano que antecede a sua revisão. E isso reflete muito na tarifa do ano em que vai ser feita a revisão tarifária. Ao passo que, se fosse feito nos anos anteriores, como é proposto, seria diluído nos ajustes tarifários anuais que a gente tem aí. E não levaríamos uma paulada só, de uma vez só, na revisão tarifária que se avizinha esse ano, o próximo ano. Então, nós somos a favor de que se mantenha o OEC hoje proposto, que é o que está em vigor, que se faça uma ressalva que 0,38% desse valor seja revertido para investimentos em, não só em toda a rede da distribuidora, mas, principalmente, nas novas tecnologias. É muito importante também a gente dizer que o que ocorre é que todas as distribuidoras, sem exceção nenhuma, no país inteiro, a não ser as estatais hoje, como o grupo Eletrobras, todas elas privadas, em seu balanço anual, eu nunca vi nenhuma com prejuízo. A gente ouve dizer que tem prejuízo, mas no balanço eu não vi. eu nunca vi acionista falar que levou prejuízo que não recebeu dele no final do ano lá na distribuição dos valores de acionistas. Então, eu peço a ANEL aqui que se faça uma fiscalização mais eficaz junto às distribuidoras e peço às distribuidoras também que vocês têm um grande acesso ao Congresso Nacional. Nós, Conselhos de Consumidores, estamos tentando criar acesso aos senadores e aos deputados e às comissões para que eles passem a reconhecer o Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica e nos chamem para as discussões que são feitas lá no Congresso. Os senhores da Abrade, da Abrace, da Enel, ou da Semig, ou da Energiza, são chamados e têm acesso a esses formadores de opinião, formadores de políticas públicas. Então, vamos lá discutir com eles o que pesa realmente na nossa tarifa, que são os impostos, os penduricalhos que estão na faixa A, vamos colocar assim, na tarifa de Energia Elétrica. Porque, se os senhores atuarem junto ao Congresso Nacional, com certeza nós teremos modicidade tarifária. Com certeza a nossa tarifa será bem melhor, bem menor do que é hoje. Então, não adianta tudo o que tem no setor elétrico jogar em cima do consumidor. Os senhores são consumidores também. Grandes, pequenos, mas também são consumidores residenciais. Então, um apelo aos senhores que têm acesso a quem faz a lei, aos que fazem a legislação, que atuem junto a eles para que desonerem o setor de todos os impostos que hoje eles criam e colocam nas costas do consumidor. Muito obrigado. Obrigado, Manel. Manel, enquanto a Adélia vem, só, acho que, dois esclarecimentos. A Nel, ela tem feito um trabalho novo de acumprimento econômico-financeiro da situação das empresas. O Alexandre da Energiz usou números nossos. Então, a gente já tem número público com a comparação das empresas, que ajuda a você poder encontrar lá, fora daqueles balanços consolidados, como está a situação das empresas. Em relação à questão do investimento, aparecer na tarifa só no momento da revisão, a justiça seja feita, isso é consequência do regulamento da Nel, que, como um instrumento de incentivo, não deixa os investimentos entrarem todos os anos. A gente tem até uma encomenda que a SRM está tocando para ver se isso, de fato, faz sentido em todas as situações, ou se a gente não deveria, por exemplo, em casos como as comunidades do Rio, ou atendimentos de regiões isoladas, da NGISA, se não seria o caso da gente ter um tratamento um pouco diferente para poder incentivar que os investimentos em qualidade de rede ocorram. Como foram três comentários em relação a vincular essa recurso ao OOC, isso foge um pouco do escopo do debate, claro, a gente vai recepcionar, mas eu antecipo que eu não gosto muito da ideia desse tipo de vinculação. Isso lembra muito um projeto que as distribuidoras sustentaram no Congresso, que era o Inova Rede, e eu acho que ele é muito difícil de fiscalizar. É aquele tipo de problema que a gente planta e, na verdade, a solução, o cara planta abacaxi achando que vai colher milho e vai colher abacaxi. Então, eu não gosto muito desse modelo, acho que a gente tem que descobrir uma outra forma de incentivar e aí sim alcançar o objetivo que os três representantes dos conselhos trouxeram aqui para a gente. com a gente que a gente e aí sim que a gente tem que ver o que a gente tem que ver Manoel, a Vanessa achou para mim aqui no site da ANEL, onde tem as informações, está absurdamente escondida. Eu vou pedir para o pessoal botar em destaque, pelo menos essa semana, na primeira página da ANEL, dar essa notícia, para ficar fácil de achar, porque aqui está difícil. Está dentro da página da SFF. Tem que caminhar bastante para achar. Boa tarde. Eu sou a Adélia, da SPX Investimentos. Só vim trazer um pouquinho da versão do mercado para esse âmbito da audiência pública. Então, vou rapidamente só apresentar quem é a SPX Investimentos. A gente é uma gestora de recursos de 23 bilhões, de recursos sob gestão. A gente tem mais de 100 profissionais trabalhando com a gente, em escritórios, tanto no Rio como em São Paulo, também em Londres e em Washington. E a gente tem bastante exposição ao setor de infraestrutura, e principalmente no setor elétrico. Como vocês sabem, a gente está sempre vindo aqui na ANEL, em Brasília, sempre tentando ter conhecimento e também tentar ajudar bastante nas discussões. Vocês têm que fechar o escritório do Rio e mudar para cá, porque vocês não sabem. A gente sempre tenta ajudar bastante. E o que a gente vai tentar explicar aqui, bastante, a grande maioria dos argumentos já foram colocados, o que a gente vai tentar, o que eu vou tentar trazer aqui é um pouquinho do nosso contexto dentro das discussões. Já começando pela conclusão, um pouquinho, eu acho que dentro desse ambiente da discussão, a gente concorda muito desse momento de diálogo, desse momento de aprimoramento e da checagem do cálculo e do parâmetro do A, que a gente acha que é um momento muito propício, não só para refletir o risco real do setor, mas também porque é um setor de infraestrutura que demanda muito investimento. A gente sabe que o setor de distribuição no Brasil ainda carece de muito investimento e, obviamente, isso vai beneficiar, ele beneficia o sistema, ele beneficia a saúde financeira das empresas, a manutenção do ar, que beneficia o consumidor. E a gente sabe que o trade-off, ele é positivo, porque, como já foi mostrado aqui, eu também vou mostrar, mesmo que haja um aumento do A, que ele não pesa na tarifa, ele não chega a pesar na tarifa de modo representativo. E a gente está também no momento que a gente está no momento de consolidação do setor, a gente está no momento bastante ativo no mercado primário de ações também, e, como vocês sabem, a gente também está no momento, eu acho que histórico, de que, finalmente, a gente está numa discussão positiva de tentar privatizar as empresas distribuidoras da Eletrobras, tentar, finalmente, tornar diversas empresas que foram ineficientes por tanto tempo no nosso país. Então, eu acho que é um momento positivo de trazer uma discussão que tem de ser positiva em diferentes aspectos. Para o setor, em diferentes frontes, ela não é positiva em um único aspecto, para um único ente. Eu acho que ele é positiva em diferentes frontes e tem diferentes beneficiários, incluindo o consumidor, pela manutenção dos investimentos e a manutenção da qualidade de serviço, com um impacto pequeno, caso haja o aumento do AAC, na tarifa. Então, o que a gente tenta mostrar aqui, um pouco, nesse gráfico, é a volatilidade do índice de energia elétrica contra o IBOV, pré e pós MP579. O que eu tento mostrar um pouquinho aqui é o fundamento do que é um setor regulado, ou o que deveria ser o setor regulado. O setor regulado, ele deveria ter um grande nível de previsibilidade e com um regulador ali quase que invisível, calibrando os interesses diferentes entes, o consumidor, as empresas, agindo ali quase que de forma imperceptível. E quando a gente tem um regulador que interfere diretamente, quando eu falo regulador, pode ser o regulador ou pode ser o governo, que interfere desbalanceando de forma muito representativa o equilíbrio do setor, é quando a gente vê o aumento dessa volatilidade. Então, o setor elétrico, que deveria ser um setor defensivo, que deveria ser um setor previsível, ele, depois da MP579, ele teve uma sua volatilidade bastante aumentada, acabou virando quase que um setor cíclico. E não só a MP579, suas diversas derivadas que a gente viu e que a gente vê até hoje. Então, o que a gente deveria restabelecer, e daí a importância do diálogo, que é bastante importante, é a previsibilidade do setor como um todo. E o que eu tanto mostrar aqui é que, como a volatilidade do setor impactou o setor do mercado de capitais, e o que eu tanto mostrar aqui são as ofertas primárias do setor. A oferta primária é a captação de dinheiro novo para o setor elétrico, e dinheiro novo é dinheiro para o crescimento, para o investimento no setor. E ele, obviamente, teve a crise econômica, ali em 2008, 2009, 2010, afetou todo mundo, mas também afetou o setor elétrico diretamente ali, pós-MP579. Em 2012, teve a captação, foram empresas específicas do setor de transmissão, e teve um setor de distribuição, que foi para a compra de elevada qualidade, para a compra de um ativo de distribuição, mas, fora isso, foi um mercado muito fechado para o setor elétrico, e que a gente vê o ponto positivo agora, a partir de 2016, que é um setor de infraestrutura, que no Brasil carece de investimento, e que, com incentivos corretos, os investidores têm muito interesse nesse setor. E com a abertura do mercado, e com o aumento da confiança e na estabilidade regulatória, o mercado se abriu em 2016, e o setor elétrico foi um dos grandes... O setor elétrico teve grande participação quando houve a abertura do mercado, e a gente viu que, em 2016 e 2017, teve a grande recuperação das ofertas primárias. No final de 2017, eu botei um potencial ali, porque a gente está aqui no fechamento de uma oferta pública, agora, no final de 2017, e aí eu tenho que adicionar, que ela pode não sair, e um dos potenciais... Tem várias variáveis, o mercado ali não é preso a uma variável, mas uma delas é exatamente essa discussão do WAC, que também pode... Enfim, gerou uma volatilidade no valor da empresa, e é uma das variáveis que pode, enfim, atrasar o IPO dessa empresa. E, obviamente, eu já citei isso aqui, para 2018 vai ser um ano que é positivo para o mercado de ofertas primárias no setor elétrico, mais uma vez com a operação da Eletrobras. Então, eu acho que é um ano positivo e é um ano que a estabilidade do setor tende a contribuir para essas discussões e a previsibilidade. Então, no âmbito dessas discussões, antes de eu entrar aqui para terminar a minha apresentação, na questão específica do WAC, eu quis só mostrar um exemplo de como o mercado precifica mudanças bruscas e mudanças não esperadas, como foi no dia 23 de outubro, quando teve a liberação daquela nota técnica com a mudança do WAC para 7h24, antes de sair a nota preliminar, já com os parâmetros finais da nota preliminar, que foi quando, no final do dia, o mercado ficou sabendo dessa nota técnica, e a destruição de valor de 1,7 bilhões das empresas expostas ao setor de distribuição, que dá mais ou menos uma destruição de valor de 3,5%, que, caso fosse esse WAC final, não teria representado nem 50% do impacto. A destruição de valor de mercado teria sido mais que o dobro disso. Claro que, assim, prontamente começou uma discussão e houve a discussão e a abordagem mais correta para a nota preliminar, e o mercado depois corrigiu esses valores, mas, assim, só para entender como o mercado está sempre precificando finamente as expectativas, e como a expectativa do mercado é de que o retorno para a distribuição, hoje, não é de queda de retorno. E, principalmente, tentando contextualizar um pouco como é que o mercado de capitais coexiste com o mercado real, que é das distribuidoras, é exatamente nisso. O quão o mercado carece de investimentos com o retorno que está sendo dado hoje para nós. E é nesse âmbito que nós achamos que esses aprimoramentos do WAC hoje, dentro desse processo evolutivo dos parâmetros do WAC, são importantes. Aí eu coloquei aqui, mas dentro da audiência pública eu vou colocar, a gente tem uma estimativa nossa do WAC, mas o mais importante é colocar aqui, mais uma vez isso já foi apresentado, mas colocar aqui o impacto na tarifa. que, mesmo que haja um aumento de 50 BIPs ou de 0,5% no WAC, isso não equivaleria nem a 0,5% de aumento na tarifa. E o trade-off, ele é bem positivo. Você tem a manutenção dos investimentos, da qualidade do serviço, assim como você tem a manutenção da saúde financeira das empresas, e isso afeta muito pouco o bolso do consumidor. claramente tem tido a redução da parcela B na tarifa, por outras razões, por aumento de outros componentes da parcela A, isso, aí a gente pode entrar em outras discussões, de aumento de risco setorial, mas eu acho que outras pessoas já abordaram aqui. E aí, só para finalizar, e esse gráfico eu acho importante por inúmeras razões, que foi um exemplo recente de sucesso no setor elétrico, isso daqui é um gráfico do setor de transmissão, de sucesso dos leilões de transmissão, vis-à-vis a revisão da taxa de retorno. E eu acho esse gráfico importante por dois motivos. O primeiro foi que a abordagem e o calibramento correto da taxa de retorno, ele reestabeleceu o ritmo de sucesso do leilão de transmissão, que era um setor que estava com gargalo representativo nos investimentos, e ele garantiu 24 bi de investimentos nos próximos quatro ou cinco anos. E aí vocês vão me perguntar, o que isso tem a ver com o mercado de capitais? As empresas que ganharam esses leilões são empresas, teve empresa que fez aumento de capital para participar desses leilões, tem private equity, tem empresas que são corporation, que tiveram que ter aprovação no board para participar desses leilões, tem empresas que são de capital, que não são corporation, mas também são de capital aberto, e que você tem que ter o aval de acionistas, tem o aval de acionistas porque, no momento em que eles ganham esses leilões, os acionistas, quando não gostam, o preço da ação cai, quando gostam, sobe, e já estou terminando. Então, acaba que você tem o aval do mercado. E, terminando aqui, não dá para você falar que os retornos antes eram razoáveis, porque vocês tiveram várias empresas que ou estão em recuperação judicial hoje, não entregaram esses empreendimentos, ou é do Grupo Eletor Brás hoje que a gente sabe a situação que está. Então, acho que o exemplo recente do leilão, o exemplo do setor de transmissão, ele hoje é um exemplo bom de calibragem da taxa de retorno, é um excelente exemplo. Desculpe aí o alongamento, mas acho que é um pouco. Muito obrigado, Délia. Agora a palavra fica com a Solange, da EDP, e, na sequência, com o André, da Eletropaula. Boa tarde. Vou tentar ser a mais breve possível, mas tratando dos pontos que a gente entende, de fato, que são os mais relevantes aqui para tratar da AP. A gente trouxe aqui uma informação que lá não vem sendo muito divulgada, talvez por ser um índice novo, que é o índice de incerteza da economia, que é divulgado pelo Híbrida, a FGV. A gente consegue ver aqui o quão interessante é que o nível de incerteza desse ciclo, de 15 a 17, ele chegou a um nível de patamar da crise de subprime de 2008. Então, a gente observa que, por mais que a gente pense em uma redução de walk nesse sentido, poderia ser um contrassenso num cenário de incerteza, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que, no âmbito dessa AP, a gente não faça nada além de olhar para os dados, e, sim, tentar tratar esses dados da melhor forma possível. O que a gente pensa em primeiro passo para se tratar os dados? Vamos olhar os outliers, mas vamos olhar os outliers não numa ótica simplesmente estatística. Se a gente olhar simplesmente para a ferramenta de análise e corte dos dados, a gente pode estar excluindo informações muito relevantes. Então, a gente pensa o quê? A melhor forma de analisar outlier é usando, sim, ferramentas de análise, mas olhando também os fatos, a economia, o que está acontecendo. Então, a gente já trouxe aqui uma definição até da Comissão Europeia do que seria um outlier e o que eles entendem. O outlier é o cara que está na ponta, é o cara que está na cauda da distribuição. E aí, nesse sentido, tem vários tipos de tratamento que podem ser feitos com outliers, os diferentes deles, pode ser média, com dois padrões, pode ser box plot, olhando para o terceiro quartil, e pode ser também algum que a gente adotou, que seria olhando para a variação do dado e mais os dois desses padrões. Independente da forma que se olha para esse outlier, o importante é que a gente faça as duas vertentes, tanto a análise estatística quanto a análise econômica. Então, olhando, a gente adotou aqui um dos três critérios, aqui está o terceiro, para a identificação de outlier, mas a gente pode olhar e comparar todas as séries que acontecem com elas. A gente fez um exercício e, nesse exercício, a taxa livre de risco, o risco de mercado e a inflação americana não teriam um tratamento estatístico necessário para fazer uma exclusão. Enquanto que estrutura de capital e risco do país, sim, apresentaram um tratamento necessário. E, nesse sentido, a gente olhou, mas faz sentido excluir esse dado? Vamos olhar para a parte econômica. Se a gente olhar para a estrutura de capital, a gente vê que os tratamentos são diversos, só que nenhum deles, se a gente pensar em algo padronizado para esse tipo de tratamento, a gente pode errar. Então, a gente pode errar por quê? Porque o critério pode excluir quem está com uma variação anual pequena ou grande, mas, de qualquer forma, ele não vai capturar aquela série que tem três anos consecutivos, por exemplo, de 100% de alavancagem. E todo mundo sabe aqui que zero e 100% de alavancagem nenhuma empresa está. Então, a realidade não é essa. Então, a nossa sugestão é que valores, ainda que estatisticamente corretos, quando a gente faz uma análise puramente estatística de outlier, só que sem explicação econômica nenhuma, eles também têm que ser excluídos da série. Então, a gente está propondo aqui que zeros, estrutura de capital, que empresas que tenham zero ou 100% de alavancagem, que elas sejam desconsideradas da série. Outro exemplo é o caso do risco país. A gente fez um alongamento das séries para olhar também no passado, porque exatamente nesse passado, nesse alongamento, é que a gente vê os maiores problemas de outlier. E toda vez que apontou um outlier, foi quando a gente tinha grandes explicações econômicas para aqueles outliers. Então, foi quando a gente teve plano real, foi quando a gente teve privatização, crise asiática. Então, não teria como a gente excluir esse dado simplesmente porque ele está fora de um padrão. Mas ele faz parte da série e ele compõe a parte do risco país. Então, a gente entende que aparentes outliers com boas explicações econômicas têm que permanecer na série. Então, não basta só olhar para o estatístico, mas a gente tem que olhar para o lado econômico também. E aqui a gente colocou sobre os horizontes temporais da série. A gente entende que existem séries que estão com horizontes temporais diversos. Tem série que está com 5, tem série que está com 15, tem série que está com 30 anos. A gente entende que uma maior estabilidade da série do OOC contribuiria tanto para a tarifa como contribuiria para retratar um pouco melhor e oscilar menos a variação dessas séries. Até em resposta ao Ricardo, do Conselho de Consumidores, a gente pode mostrar para vocês essa conta facilmente da estabilidade do OOC, como isso representa. A gente não tem nenhum problema. A gente pode conversar a respeito, inclusive maior esclarecimento sobre o OOC, se vocês tiverem interesse. A gente também propõe que o uso da média, se um dia ele teve uma justificativa, hoje ele não tem mais. Quando que a mediana é indicada? Em geral, a mediana é indicada quando ela se afasta muito da média. Então, por ter uma série talvez mais volátil, ela se afasta muito da média. E quando a gente olha para o ciclo de 15 a 17, de fato, a gente via ali uma diferença que dava em torno de dois pontos percentuais. Mas o que seria se afastar muito da média? Se a gente olhar para outras séries, pode ser que elas se afastem o tanto quanto. Então, pode ser um critério um pouco subjetivo do que seria se afastar a média da mediana. Então, nesse sentido, a gente entende que a média é uma estatística mais robusta e ela poderia ser usada, e principalmente porque nesse novo ciclo que a gente está olhando, que é o de 18 a 20, essa diferença entre média e mediana caiu sensivelmente. Então, se algum dia houve uma justificativa para que o uso da mediana ao invés da média, hoje a gente não verifica mais. Então, aqui a gente faz um assunto dos nossos pleitos, que seria tratamento de outliers, considerar valores estatisticamente corretos, mas sem explicação econômica, eles devem ser excluídos da série, aparentes outliers com boas explicações econômicas devem permanecer. Maior estabilidade do OOC com o prolongamento das séries, esse prolongamento é discutível, ainda mais porque tem séries que não têm o mesmo formato, então a gente observa que, colocaram um padrão talvez de 30 anos, ele não atenda a todas as séries, mas o prolongamento das séries sempre é bem-vindo. E estatística central, que é usar a média e não a mediana. Obrigada. Muito obrigado, Solange. Então, agora é o André, da Eletropaulo, e, na sequência, é o professor Bruno Fernandes, da UNB. Bom, boa tarde. Também vou tentar ser breve, até porque já foram muitas as apresentações, e a gente está, acho que, repisando os mesmos temas. O que eu queria trazer aqui de consideração, até antes de entrar na apresentação, é a primeira oportunidade que a gente tem de discutir atualização, metodologia, fora da questão de ciclo tarifário. Então, até o ciclo anterior, a gente discutia primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo, que seria o quinto ciclo de revisões tarifárias, e agora as metodologias estão em audiências separadas, e o meu receio é que a gente perca de vista que todas essas metodologias são para um fim, para um propósito, a revisão tarifária das distribuidoras. O que é revisão tarifária das distribuidoras? Equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, a gente não pode perder de vista que todas essas metodologias, o OAC, o OPEX, e todas que forem, todas as atualizações, o fim é revisão tarifária das distribuidoras. Então, a pergunta que se tem quando você avalia qualquer atualização, qualquer metodologia, é, esta metodologia, esta atualização, é capaz de equilibrar as distribuidoras? Porque o equilíbrio das distribuidoras é bom para todo mundo, bom para as distribuidoras e bom para os consumidores. Porque todos falaram aqui, eu vou ser repetitivo, vou passar aqui também, os investimentos estão muito grandes, os esforços maiores ainda, a busca por qualidade, a cobrança por qualidade por parte dos consumidores, muito grande, então, a gente tem que ter atualizações que, no final, atinjam o propósito de equilibrar as distribuidoras. Quando a gente olha o panorama setorial, a gente tem um panorama que, à época, em 2015, 2014, a gente tinha uma sequência de anos razoáveis, anos que prometiam muito para as distribuidoras e para o setor de distribuição, em que você imaginava que, olhando para trás, olhando para as séries que se tinha, as distribuidoras ficariam equilibradas, e é o que, no primeiro ano, por exemplo, da Eletropaulo, quando sai a revisão, realmente você fala de um equilíbrio daquela revisão tarifária. Só que depois começa a recessão, tem momento político, tem outras cobranças, outras pressões, pressão de parcela A em cima de parcela B, perda de parcela B por redução de mercado, que aconteceu, a Eletropaulo teve uma revisão em julho de 2015, e o mercado da Eletropaulo começa a cair em abril de 2015, ela não recupera a parcela B dela. Então, é um momento que a gente sabe que estamos vivendo, e a gente precisa olhar isso de perto. A redução do Oc tem baixo impacto para o consumidor. Lógico que todo impacto tem que ser visto, e tem um trade-off entre impacto para o consumidor, e investimento em qualidade do serviço. O problema é que esse baixo impacto, ele reduz significativamente a capacidade de investimento em quatro anos das distribuidoras. Então, é isso aqui que a gente tem que avaliar. Esse trade-off faz sentido nesse momento? Mais uma vez, o Oc não é uma metodologia à parte, o Oc não é um ente fora da revisão tarifária. Ele é uma metodologia, ele é uma atualização que vai dar a remuneração para compor a parcela B da concessionária na sua revisão tarifária. Então, a gente tem que avaliar tudo ao redor da definição. A gente não pode olhar individualmente uma atualização, uma metodologia. Todos falaram aqui também, num horizonte próximo, os investimentos em tecnologia cada vez mais maior. Estamos falando agora em tarifa branca, a tarifa binômia vai vir, tarifação horária, geração distribuída, enfim, a gente vai ter que se preparar, nós estamos nos preparando. Aqui a gente não colocou plano de resultados, a Eletropaulo está no plano de resultados, tem investimento pesado, está fazendo investimento pesado há algum tempo e vai continuar fazendo. Então, esse trade-off está valendo a pena, não está? E aí a gente compara também Brasil em relação a outros países da América Latina e a outros setores, que eu acho que é factível comparar também, e a gente vê que realmente a redução parece não fazer sentido. Mais uma vez, a metodologia é muito robusta, acho que a gente não tem críticas contra a metodologia, o que a gente tem de contribuição o que a gente tem de contribuição é tratamento dos dados na metodologia sem nenhuma mudança. Essa é a contribuição que a Eletropaulo vai caminhar até o dia 15. Por quê? Porque tem que ser avaliado as séries, os dados, quando a aplicação da metodologia, para qualquer metodologia, não é só para o Oc. A avaliação do resultado, ela é superimportante, não significa que eu estou buscando o resultado X, não. O resultado após a aplicação da metodologia e atualização de dados faz sentido para manter o equilíbrio econômico da concessão? Para o bem e para o mal. Tem momentos, a gente teve momentos, por exemplo, no segundo ciclo, que as revisões tarifárias foram extremamente negativas. É o equilíbrio para os dois lados. O que nós estamos falando aqui é que parece não fazer sentido uma redução do Oc na atual conjuntura, na atual composição da parcela B, no atual momento de realização das revisões tarifárias. Então, a contribuição, sem mexer em metodologia, mais uma vez, super robusta, a nossa contribuição vai ser no sentido de verificação da tendência central, média, mediana, e tratamento de outliers. era isso. Obrigado, André. Professor Bruno, e, na sequência, a palavra fica com a Rosemary, do Conselho de Consumidores, Mato Grosso do Sul. Boa tarde. Eu vou estar apresentando para vocês um estudo que nós realizamos, considerando também a perspectiva da análise da capacidade de investimento das distribuidoras. Vou ser bem sucinto, em função do tempo, mas a gente aplicou o modelo de Fleurier, que analisa capital de giro e necessidade de financiamento permanente. E esse modelo tem como medida central o saldo disponível, que é a diferença entre o que a empresa consegue captar de recursos a longo prazo e a necessidade de investimento a longo prazo da empresa. A necessidade de investimento a longo prazo ela é composta pelo capital de giro permanente e pelos ativos imobilizados, que nesse setor é uma parcela bastante relevante. Então, nós fizemos análises segregadas, empresas públicas grandes, públicas pequenas, privadas grandes e privadas pequenas, e a gente constatou que a necessidade total de financiamento do setor em 2016 é algo em torno de R$ 161 bilhões. Ali a gente tem a análise, considerando 2012, 2016, essa é uma análise agregada, dados contábeis. Todos esses cálculos foram baseados nas demonstrações financeiras das 63 distribuidoras. Olhando a necessidade de financiamento permanente por tipo, nós temos as privadas grandes com maior necessidade, algo em torno de R$ 100 bilhões, depois as públicas, R$ 52 bilhões, e depois públicas grandes, depois públicas pequenas e privadas pequenas. Quando eu faço a análise da necessidade total de financiamento permanente, eu tenho que comparar com a capacidade de captação de recursos que as empresas possuem, no caso, as distribuidoras, e essa de recursos a longo prazo. E essa capacidade, ela é medida pelo passivo exigível a longo prazo, mais o patrimônio líquido. E aí, quando eu faço a subtração do passivo exigível a longo prazo, mais patrimônio líquido, que é o chamado passivo permanente, pelo modelo de Fleurier, menos a necessidade total de financiamento permanente, que é o ativo, o capital de giro permanente, mais o ativo imobilizado, eu tenho o que sobra para as empresas fazerem investimentos. Então, ela tem uma necessidade atual de financiamento a longo prazo, e o capital de giro demonstra a capacidade de investimento futura. E é a medida síntese que a gente tem, então, nesse modelo de análise. E o que a gente observa? Essa linha mais clara representa justamente o saldo disponível, que, em 2013, chegou a um valor positivo de R$ 9 bilhões, em termos setoriais. E, a partir de 2013, a gente tem uma queda muito acentuada nessa capacidade de investimento, chegando a um valor negativo de R$ 3 bilhões em 2015, o que significa que nem a necessidade do período estava sendo atendida, quanto menos investimentos futuros. Em 2016, a gente tem uma equalização do saldo disponível, em equilíbrio, aproximadamente igual a zero. significa que as necessidades atuais de financiamento permanente estão sendo satisfeitas, porém, sem uma necessidade, nenhuma capacidade de investimento futuro, dado a essa falta de recursos a longo prazo para se efetuar esses financiamentos. na linha de financiamento desses investimentos. Na linha escura, a gente mostra o saldo de caixa no período, que vem aumentando, mostrando, especificamente, o aumento da percepção de risco no setor, o que faz com que as empresas tentem manter mais recursos em caixa para fazer face a esse risco. Liquidez é necessário em um aumento de risco. Então, a gente consegue observar isso ali, um aumento no caixa a partir de 2014. Então, esse cenário, ele é mais dramático, com certeza, nas empresas públicas. A gente tem ali as públicas grandes com um saldo disponível negativo e as públicas pequenas também, para o período, as privadas grandes e privadas pequenas com um saldo disponível positivo. E, por fim, a gente mostra aqui o que já foi falado anteriormente, acrescentando à nossa análise, a queda da lucratividade do setor. Nós temos ali o lucro médio do setor de 2011, algo próximo de 5, 6, algo entre 5, 6 bi, e reduzindo a um prejuízo de algo superior a 4 bi. Isso em termos médios do setor. E aí, fazendo uma análise do retorno sobre o ativo, o retorno sobre o ativo é positivo, porém, muito pequeno. Em comparação ao passivo, ao custo do passivo, a gente poderia ter uma análise de alavancagem financeira positiva ou negativa do setor. Nesse sentido, para que a gente tivesse alavancagem financeira positiva, ou seja, já foi discutido aqui que seria o setor está chegando a uma condição máxima de alavancagem, isso pode ser percebido à medida que eu tenho alavancagem financeira negativa, onde o que está sendo captado é maior do que o retorno gerado pelos ativos. nós teríamos que ter um custo de captação médio inferior a 3%, para que houvesse alavancagem financeira positiva, que provavelmente não está sendo verificado, e num cenário onde a gente tem redução de linhas de crédito, principalmente BNDES, que é um dos principais financiadores, a gente pode complicar a capacidade de investimento das empresas no futuro. É isso. Obrigado. Muito obrigado, professor. Então, a palavra agora fica com a Rosemary, e o próximo a ter a palavra é o Carlindo, também do Conselho de Consumidores. Boa tarde. Bem, o AQ é um desafio para uma advogada defensora dos direitos dos consumidores. Então, se eu pecar, por favor, já me desculpo antecipadamente. Mas procuramos alguma literatura que estava disponível em alguns sites acadêmicos para poder entender um pouquinho da lógica. A gente, eu estou há 10 anos, desde 2007, eu sou conselheira, a gente já acompanhou essa discussão nos processos de revisão tarifária. No ano que vem, a Energiza EMS, que é a nossa concessionária, passa por revisão. Então, a gente vai externar algumas situações colocadas por um conselheiro nosso que é economista para fazer o paralelo, porque na manifestação do relator, ele disse assim, olha, pode contribuir, pode fazer análise, pode trazer. A gente está trazendo aqui uma contextualização que o Oc, em 2005, foi de 8,09, enquanto a taxa Selic estava em ascensão. O patamar era de 13,5, já a inflação naquele ano foi de 10,67 ao ano, medida pelo IPCA. No cenário atual, a taxa Selic está em 7%, e a perspectiva para 18% é de que ela continue caindo. o IPCA deve encerrar 2017 em 2,08%, índice abaixo do piso da meta da inflação. Qual é o cenário? A proposta atual é de que o Oc recue 4,7%, saindo de 8,09 para 7,71. Essa redução é muito pequena, dada a queda expressiva na taxa de juros Selic e no índice de inflação medido pelo IPCA. No cenário atual, a taxa Selic em 7%, com perspectiva de queda para 18%, segundo analistas do setor. Esse índice a encerrar em 2,08% é um índice abaixo do piso da meta. A taxa de juros real, ou seja, a taxa de juros descontada da inflação, está em 2,88%. Quarta maior do mundo. O Brasil é um dos países mais caros para se investir no mundo. Apesar desse cenário desfavorável de juros real ainda ser muito alto, há a perspectiva de que haja uma redução nos próximos anos. Quais são as preocupações do consumidor? Poxa, quando a gente vem e faz esse cenário e a ANEL propõe uma redução, a gente fica feliz. Não tem, eu imagino, nenhum dos 50 e alguns, porque tivemos uma redução de conselhos de 5 para 1, então, acho que nós somos 57 conselhos hoje, que não vai aplaudir a ANEL com a metodologia, se o AAC é uma combinação com o CAPM, CAPM americano, se o CAPM é feito por dados históricos, que levam em consideração índices americanos que datam de 1928 a 2010, e que, por acaso, o nosso índice aqui fechado pela ANEL leva em consideração 30 anos. Então, assim, levando em consideração todo esse processo, a nossa preocupação é justamente essa. E eu falo porque um dos palestrantes, os expositores que me antecedeu, por acaso, é do Grupo Energiza. E ele olhou para o Dr. Thiago, que é relator, e falou assim, então, se o meu trabalho era investir, já lhe digo que não vou investir. Foi claramente aqui. Entendeu? Isso é uma posição de um grupo. São 13 concessionários, juntou cinco, virou nove, e aí ele vem nessa audiência que trata da sua retribuição de investimentos, e diz assim, olha, você está me dando, a gente já fez esse estudo lá em casa, olhou todos os dados do Brasil, infelizmente, quem puxa tudo no Brasil é o governo. Eu dei uma entrevista porque a inflação da capital, Campo Grande, ela ficou em 5,1. Qual é o dado que puxou a inflação? A decisão dessa casa e do governo de aumentar a bandeira tarifária de 3 para 5, 66% na lógica das bandeiras, e isso impactou sobre a maneira, a nossa inflação dentro da cidade de Campo Grande. E aí, vamos lá, novamente, olhar para o governo e falar assim, qual é o primeiro índice? Combustíveis. Qual o segundo índice? Botijão de gás. Então, está tudo nessa casa, essa aqui e aquela que estava fazendo barulho ali. Então, é complicado o processo para a gente vir aqui sustentar, doutor Tiago, com muita sinceridade, situações para pedir manteiga. A gente ouviu a manifestação do José Luiz, do Conselho da Semig, é uma proposta, mas o senhor já afiançou que ela não é, porque nós temos uma dificuldade de fiscalizar se efetivamente esse diferencial vai ser investido em redes inteligentes, em digitalização da rede, como foi a proposta dele. Mas o que o consumidor quer é uma segurança. Então, nós temos dados que estão caindo, apresentados pelo governo, diaturnamente, olha, está tudo melhorando, está tudo melhorando, a inflação está caindo, o cenário para o ano que vem, ontem foi divulgado a ata da reunião do Copom também afiançando tudo isso, mas esses, pelo entendimento que a gente teve, foi justamente o cenário que os decanos aqui das companhias elétricas têm preocupação. Então, dentro da inteligência dessa casa, verificar quais são os índices que podem ser expurgados, eu, tecnicamente, não tenho profundidade, mas li, que nós temos vários indicadores compostos, que a gente tem o risco Brasil, que a gente tem várias situações, a composição do beta, que é difícil para um advogado explicar. Então, que olhe com carinho, nós vamos aprofundar isso aqui para dizer assim, o cenário do Brasil é esse, mas ele se configura depois da eleição? Interrogação. E se o cenário é esse, qual é o investimento? Não, o cenário é esse, porque nós estamos em profunda recessão. Então, assim, difícil nesse momento de a gente fechar uma manifestação. Então, a preocupação mais, e acho que não é dos consumidores da EMS, mas acho que das 63 áreas de concessão. É assim, tá, a NEL vai fazer isso, nós vamos aplaudir, mas e daí? Não vai ter investimento? Então, assim, nós vamos pecar, nós vamos sancionar as distribuidoras porque nós tivemos dificuldade com o DECFEC, com, não é? Então, porque todo mundo tem o castigo ali de ter que devolver dinheiro para o consumidor, porque ficou muito tempo o consumidor sem energia. Então, assim, nós temos um problema sério de estrutura no Brasil, a apresentação da representante levou em consideração isso, das questões estruturais, que se tentou expurgar essas questões que são estruturais, por isso o cenário de 30 anos, mas um pouquinho de pé no chão para a gente ver o que é melhor para todos nós nesse grande condomínio que é o setor elétrico, porque nós estamos pagando muito. E no fórum de Smart Grid que nós tivemos participando na semana retrasada, uma das palestrantes colocou, olha o leilão das transmissoras, foi muito legal, usa ele como exemplo, porque a taxa de retorno foi bastante importante, mas o presidente da associação foi lá e falou assim, a gente só conseguiu fazer aquilo porque o consumidor vai pagar em oito anos 100 bilhões de reais de indenização. Então, assim, nós estamos pagando a conta, a gente quer um pouco de excelência no serviço. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosemary. Então, a palavra agora é do Carlindo e depois é da Arlene que é do conselho da DME. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa aí. Em nome do Tiago, caros colegas, aqui representantes de empresas, associações. É mais um conselheiro aqui. Eu sou do Conselho de Consumidores da Celpa e também faço parte do CONACEN, da Associação dos Conselhos Consumidores. O grande problema que existe hoje, eu tive muito cuidado aí de ler a nota técnica, eu acho que a ANEL tem uma preocupação muito grande com o momento que a gente passa, eu digo os consumidores, e eu acho que foi muito providencial esse recuo da taxa do Oc. Alguns colegas nossos aqui que me antecederam, colocaram com muita clareza a situação que a gente passa com relação ao valor da tarifa. Já foi citado aqui que o país possui uma das maiores tarifas do mundo, isso é uma realidade, mas tem dois outros indicadores que pesam ainda muito mais. O Brasil está entre a quarta e a quinta tarifa do mundo e com essa, com a vermelha patamar 2, ela foi praticamente para segundo colocado, junto com o segundo colocado também na carga tributária, só perdendo para a Dinamarca. Então, é um peso muito grande para a sociedade. Lembrando que o Brasil pagando essa tarifa com esse valor imenso, o Brasil hoje tem a 89ª renda per capita do mundo, ou seja, nós estamos no final da fila, é um país pobre, com a população pobre, mas, por outro lado, nós pagamos uma tarifa que é uma das maiores do mundo. Uma outra coisa que tem que ser colocada aqui é que hoje, a média de 2016, nós ficamos 18 horas e 35 minutos sem energia. Ou seja, a nossa qualidade hoje, que é só avaliada em cima de duração e frequência, ela tem que dar um outro direcionamento, também, para haver tensão, e essa duração, ela é muito pesada para nós. Se nós formos comparar com os países europeus, tirando a Polônia, que está em torno de quatro horas, todos os outros países trabalham de uma hora para baixo, todos os outros países da Europa. Se nós formos avaliar com os países asiáticos, todos trabalham praticamente na base de minutos. E, na realidade, nós temos um valor significativo da tarifa. Então, a nossa posição aqui é que não se trabalhe só na redução do OQ. Nós temos também um peso pesadíssimo aí, que é na parte da carga tributária. Hoje, eu estou vendo aqui o Nelson na faixa de 46, 47, praticamente, e também tem um outro peso pesado, esse maior ainda, que são os encargos setoriais. O que nos preocupa na parte dos encargos setoriais é que os recursos que nós disponibilizamos através das tarifas não estão chegando onde deveriam chegar. Essa casa aqui, essa casa está aí nos três, quatro últimos anos, vem passando momentos dificílimos, porque aquele recurso que nós disponibilizamos através da tarifa chega aqui 10, 20%, o resto está sendo contingenciado. Então, esse peso que a sociedade está tendo que assumir, de uma forma errada, de uma forma injusta. Então, a nossa posição aqui é que se trabalhou o OQ, mas que se busque alternativas, sem prejuízo para as distribuidoras. eu sempre digo que o laço no pescoço da, o torniquete no pescoço das distribuidoras está muito pesado. Vamos também começar a apertar a carga tributária, vamos começar a apertar também os encargos setoriais. Então, todo mundo, nesse momento, tem que dar uma contribuição para que a gente busque equalizar uma tarifa compatível com a renda do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlinhos. Especialmente pela parte da taxa de fiscalização. Agora, a palavra é da Arlene. E o próximo vai ser o Jairo da CPFL. Boa tarde a todos. Eu estou aqui e, como se diz, vou ser mais uma que vou falar tudo o que os outros já falaram por aqui. Mas eu, como presidente do Conselho de Consumidores de Postos de Caldas, concordo com a redução do WOC, sim, porque o nosso DECFEC lá é um dos melhores do país. Então, toda redução é bem-vinda para o meu consumidor de energia elétrica. nossa primeira preocupação é que o WOC reflita da melhor forma a realidade econômica do país, assim como a necessidade do setor elétrico nacional. É inegável que precisamos de incentivos para garantir os investimentos necessários para que tenhamos não só segurança nos suprimentos, mas, principalmente, qualidade na energia que recebemos em nossas casas. Entretanto, se antes de que o WOC mais alto também aumenta a tarifa de energia, precisamos equilibrar com a inadimplência do setor. Assim, esperamos que a decisão da agência envolva no cálculo do valor final as consequências que aumente na tarifa da inadimplência, ainda que haja metodologia específica para isso. Entendemos que o limite de ganho do investidor deve ser sempre nossa capacidade de pagamento. E, nesse sentido, os atuais níveis de inadimplência dão claros sinais de que o atual valor de 8,08% está acima da nossa realidade, nos levando a apoiar a proposta em discussão, mantendo as condições já previstas por todos os agentes do setor de forma equilibrada. E, por fim, respondendo diretamente ao questionamento da agência, não há de que se falar em excepcionalidade em 2018, por se tratar de ano eleitoral. Não podemos mais empoderar políticos que defendem seus próprios interesses em detrimento das necessidades do país, com raríssimas exceções. Está na hora de mostrarmos que política de Estado, como deve ser, política de Estado, como deve ser, não jamais pode ser confundida com a política e com a regulação que precisamos ter. Precisamos assegurar a estabilidade regulatória e sinalizar que regras existem para ser cumpridas. O melhor que podemos fazer é cumprir o regramento, aplicar o resultado para os períodos de 2018 e 2020, como preconizamos, mostrando que eleição é processo político e não deve interferir em processos regulatórios. O setor deve mostrar que não suporta mais interferências políticas, já que estamos pagando por isso desde 2013. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Jário. Depois do Jário, a palavra fica com o Marco Delgado, da Abrad, e depois com a Natália, da Abrace. Boa tarde a todos. Vou falar rapidamente aqui, falando fim, é mais fácil, já poupa bastante o nosso trabalho aqui de ir falando mais para o fim. O ponto que vamos trazer aqui na nossa contribuição, aqui é só repisar alguns pontos. Aqui, do lado esquerdo, temos a informação do próprio site da ANEL, que é o Desenvolvimento Financeiro. a gente vê que a situação econômica e financeira das empresas vem se deteriorando. Aqui, a relação do ROIC e o OAC regulatório, a gente vê que nos últimos anos, aqui nos últimos 10 anos, 9 anos, somente em dois anos o OAC regulatório, o ROIC esteve acima do OAC regulatório. Isso aqui foi fruto lá do nosso projeto de P&D junto com o GECEL. Então, foi um indicador calculado lá. E continuando aqui, então, o P&D. O P&D, a gente classificou as empresas em quatro categorias, do A sendo o melhor e o D sendo o pior. A gente vê que, ao longo do tempo, a gente ainda não tem o ano 2016 disponível, mas a gente vê que, ao longo do tempo, as empresas que tinham uma boa saúde econômica e financeira vêm reduzindo, em compensação, aquelas empresas com parâmetros C e D vêm aumentando significativamente a participação delas. Então, as principais conclusões do projeto foram aumento da alavancagem e redução da rentabilidade das distribuidoras ao longo dos anos. Isso aqui, a gente discutiu muito ao longo do projeto e o grande ponto aqui é a questão do equilíbrio da regulação econômica, porque quando a gente pega benchmarking de custos, benchmarking de inadimplência, benchmarking de walk, benchmarking de todos os parâmetros e quando a gente coloca esse conjunto de benchmarking numa receita de uma distribuidora, às vezes ela não para de pé e o que a gente vê aqui é que realmente não tem parado de pé por essa deterioração dos indicadores, reforçando aqui até a fala da Eletropaulo. Outro ponto que houve uma forte deterioração e, por fim, a variável personal que melhor antecipa o ranking financeiro é a razão entre EBIT da recorrente e a parcela bi-regulatória e aqui a gente viu lá as empresas com maior eficiência personal tendem a estar melhor no ranking e o walk, sim, ele é um parâmetro importante para antecipar a solvência das empresas. Então, ele é um parâmetro importante de longo prazo. Agora, olhando um pouco para as nossas distribuidoras, a gente traz aqui o exemplo das nossas distribuidoras, duas delas, são as empresas que têm os melhores indicadores hoje de DEC e FEC nas empresas de grande porte e são empresas que estão investindo crescentemente aqui ao longo dos anos e o que a gente vê, então, que tem que haver um equilíbrio entre a regulação técnica e a regulação econômica. Então, quando a gente olha o incentivo, aqui, falando especificamente do OCO, mas falando da parcela B como um todo, tem que ter um casamento aquilo que se espera da regulação técnica com aquilo que a regulação econômica está trazendo. A gente pode ver que essas empresas aqui estão indo para patamares, quando a gente olha o V8 lá de qualidade, para níveis de qualidade muito baixos, para que a gente possa atingir esse indicador. há questões quanto ao V8 lá, mas para atingir esses parâmetros, eu tenho que fazer taxas crescentes de investimento, não são lineares, porque uma variação de DEC para essas empresas já necessita um volume de investimento muito maior. Então, só o que a gente espera que seja buscado esse equilíbrio entre as duas regulações, que não se perca isso de vista. Por fim, aqui, os aspectos mais técnicos da metodologia, a discussão de média e mediana. A nossa proposta é que seja adotada ao tratamento da média para o risco do país. E aqui a gente trouxe, a gente fez uma análise de consistência com outro parâmetro, que é o CDS Brasil, que é um indicador recente, que na época da P23 já foi discutida a utilização desse indicador em vez do EMB. Na época não tinha liquidez suficiente, hoje já tem. Então, a gente pegou esse parâmetro apenas para fazer um teste de sanidade, de consistência dos parâmetros. Então, quando a gente pega a mediana da ANEL versus esse indicador, a gente vê que há uma diferença muito grande enquanto a gente aplicasse a média, mas a gente também entende que não deve ser aplicada uma média pura, deve ser feito o tratamento de outlier e aí, mesmo assim, o parâmetro fica muito mais próximo, menos excrepante em relação ao CDS. E o tratamento que a gente sugere aqui para tratamento de outlier também é o boxplot, como já falado aqui, que é um padrão que a ANEL já tem utilizado em outras séries. Mas também a gente entende que não deve simplesmente fazer o tratamento de outlier só no risco do país, já que é para fazer o tratamento de outlier, então faça em todos os parâmetros, então, aqui a gente vê os outros parâmetros que poderiam ser passíveis de tratamento de outlier, a gente vê que, inclusive, em alguns até pior, então, mas a gente entende que é mais justo, mais adequado fazer esse tratamento. Também vale o tratamento de outlier, não está aqui, mas vale o tratamento de outlier também para a questão da estrutura de capital, como já foi abordado por alguns colegas. E aí, finalmente, aqui, quando a gente faz o tratamento da medida central contra o tratamento de outliers, a gente chega lá no valor de 8,71. É isso. Muito obrigado, Jair. Obrigado. Senhor diretor, servidores da agência, todos presentes, boa tarde. Nós trouxemos aqui como objeto de contribuição algumas reflexões. O primeiro ponto aqui, acho que é importante essa visão dos impactos tarifários. Então, nós tivemos recentemente impactos tarifários significativos aos consumidores oriundos de componentes que são custeios. Nós temos aqui os encargos setoriais, a compra de energia, a própria bandeira tarifária, como foi mencionado, ela busca oferecer o sinal adequado aos consumidores dos custos reais de geração de energia elétrica. Porque essas duas figuras trazem consigo a informação dos protagonistas de aumento das tarifas do fornecimento de energia elétrica que tem a ver com essas duas componentes. Já foram apresentadas outras contribuições, outras informações mostrando a pequena relevância, a participação da atividade de distribuição. Mas por que a gente quer trazer essa lembrança, esses fatos? Porque isso não é neutro para a distribuidora como muitas vezes é entendido ou como é somente um problema financeiro. As variações dessas componentes que constituem a tarifa, elas impactam o valor econômico, o resultado econômico, a capacidade de investimento e atratividade do segmento. Então, isso é um estudo que mostra que nesse mesmo período nós tivemos crise econômica, afetou toda a economia, não foi só a queda de mercado que destruiu o valor do segmento de distribuição de energia elétrica. Nós tivemos componentes que têm a ver com variação do custo e oportunidade da compra de energia, impactando o valor daquelas perdas que não são repassadas as tarifas. Quando se aumenta a tarifa a patamar de 50% de itens que não têm a ver com a nossa atividade, ele vai e absorve o resultado econômico. Então, tem a ver com o aumento da inadimplência e outros quesitos relevantes da regulamentação. Então, destrói valor sim, não é neutro, não. Bem, e o que nós estamos discutindo agora especificamente? Nós estamos discutindo o custo de capital regulatório, que tem impacto na tarifa, atinge a rentabilidade das distribuidoras e a capacidade de investimentos, que seja em expansão, na modernização e na melhoria de qualidade. Então, nós temos que fazer escolhas, nós temos que colocar as coisas no balanço para ver se vale a pena ou que não vale a pena. Os números aqui são parecidos com o que nós vimos anteriormente, mas trouxemos aqui alguns destaques. Tarifa, isso aí teria, a proposta que foi colocada na audiência pública, uma redução de 0,3%. Isso aí é um décimo do índice de inflação que nós estamos falando na média geral. Isso, pelo outro lado, reduz a capacidade de investimento que estaria vinculada à melhoria de qualidade, se hoje nós temos 99,8% do tempo em atendimento, ainda há o que fazer, ainda é o serviço de melhor avaliação dos serviços públicos do Brasil para melhorar ainda mais essa qualidade, o padrão de fornecimento, não há como não fazer sem investimentos e sem ter capacidade de investimento. E esses investimentos que geram a melhoria da qualidade dos consumidores também repercutem na economia. Estudos baseados na matriz de sumo-produto associam que esses valores nas atividades de infraestrutura focadas na distribuição de energia podem gerar grandezas de emprego daquele potencial. Então, estamos falando mais do que só o setor de energia elétrica. Por isso, nós chegamos agora dentro do prazo, senhor diretor, considerando que deve-se reconhecer que as distribuidoras vivenciam riscos adicionais que não são percebidos na atual metodologia de cálculo. deve-se observar que a redução, uma eventual redução do custo capital regulatório nesse momento compromete a continuidade do atual patamar de investimento pelas distribuidoras. E por isso que a gente espera. O trinômio da boa regulação na nossa concepção, transparência, transparência, transparência é um valor que deveria ser propagado por todas as atividades de Estado, todas as atividades. Transparência foi dita, foi apresentada, apesar de ser difícil se às vezes achar no site, está lá, conseguimos achar, conseguimos baixar, tem a planilha, está escrito no ProRet as informações, transparência atendida. Existe uma previsibilidade? Foi possível, tanto é que quando surgiu o primeiro número que foi muito baixo, todo mundo louvou um susto, foi apresentada como que o mercado reagiu e depois foi identificada, porque tinha um componente que precisava ser atualizado. Então, a previsibilidade, de certa maneira, estava constituída. Falta o que agora? Razoabilidade da decisão. Não é uma decisão automática, não foi só um cálculo automático, deve-se discutir todas essas consequências. Por isso que temos, há um diretor relator e o assunto é discutido na diretoria colegiada, que, senão, já seria o resultado automático de um número. Merece esse crivo, merece essa discussão. Então, é isso que a gente espera, a razoabilidade dos resultados sobre esse contexto. Avalie de forma parcimoniosa, parcimoniosa, métodos clássicos, de transparência, que possa se reproduzir com tranquilidade, a aplicação de técnicas de identificação de outlier. Porque, como vimos, existe um rol muito grande, um grau muito grande. Então, parcimônia nesse tipo de tratamento. E, por fim, no aspecto técnico, para fins de cálculo, considerando a atual metodologia, não está se propondo uma ruptura, tentando trabalhar com o que foi estabelecido e escrito. Mas, aí sim, um momento importante, a média, reconhecer que a média é a medida de tendência central adequada para aferir o risco país. São essas as nossas expectativas. Agradeço a atenção. Muito obrigado, Marco. Então, a gente tem a exposição da Natália, e o último expositor, logo depois dela, é o Ivan de Carvalho. E aí, dado o adiantado da hora, não vai ser possível voltar nem... Vamos ver. Vamos ver se a Natália e o Ivan de Carvalho vão ceder o tempo deles, porque a gente já perdeu bastante... Boa parte das pessoas que vieram à audiência pública já tiveram que se retirar. E, para quem ficou até aqui, eles precisam também respeitar o horário deles e ter a consideração final da mesa. A gente já está no final. Mas, por favor, Natália. Boa tarde. Eu vou tentar ser bem breve aqui na exposição, até porque a gente vai mandar a contribuição escrita que vai detalhar melhor esses pontos. Aqui, rapidinho, sobre a Abrace. A Abrace é uma associação de grandes consumidores de energia elétrica, principalmente indústria. E, atualmente, nós temos 55 empresas associadas que têm um consumo conjunto de 75 terawatt-hora por ano. Para você ter uma ideia dessa relevância, é um consumo maior, inclusive, do que muitos países vizinhos nossos da América Latina. Bom, entrando nas contribuições sobre o tema, nossa primeira contribuição diz respeito à taxa livre de risco regulatória. A gente entende que é importante usar os dados do passado para prever o que vai acontecer ao longo da próxima janela de aplicação do Oc, mas é importante também que essa estimativa seja condizente com o que se espera em um cenário perspectivo. E a gente fez uma análise para o passado e, desde 2007, se verifica que a taxa regulatória livre de risco é expressivamente superior ao que está sendo verificado com o rendimento do Treasury Bond de 10 anos, que serve de referência para essa taxa livre de risco. E, na percepção da Brassi, isso acontece porque a janela de 30 anos é muito longa, acaba contaminando com eventos do início da década de 90, algo que não se verificou nos últimos 10 anos. Tudo bem que aqui a gente precisa reconhecer que houve um efeito provocado pela política monetária adotada pelo Banco Central americano para estímulo da economia após a crise, mas, mesmo assim, quando a gente vê as perspectivas do que vai acontecer nos próximos anos e analisa os releases do Federal Reserve, não existe perspectiva de retomada desse patamar de 5% ao ano. Na verdade, existe uma pesquisa falando sobre, uma pesquisa feita pelo Banco Central da Filadélfia, que trata das expectativas dos agentes de mercado e, para 2018, se espera que a taxa do Treasury Bond fique em 2,9% ao ano. Quando a gente pega a média para os próximos 10 anos, ainda não atinge os 4,94% que está sendo proposto como taxa livre de risco. Então, a proposta da Abrace para tratar desse assunto é, primeiro, reduzir a janela e, segundo, usar a mediana para mitigar o efeito do... para mitigar um pouco o efeito dos outliers. Nosso segundo ponto de contribuição é a respeito do risco país. pegar uma janela de 15 anos contamina a projeção com 2002, com o período de 2002 a 2003, em que houve um aumento do risco país que não foi verificado mesmo nos momentos de estresse que aconteceram com a crise de 2008 e agora com a tensão política no começo de 2016. Na verdade, tem alguns anos que a gente vê uma série muito menos volátil do que o que está sendo considerado pela proposta da ANEL. Então, aqui, a nossa proposta é usar a mediana dos últimos 10 anos que refletiria de forma mais adequada o que a gente tem visto nos últimos anos. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália. Ivan. Conselho de Consumidores do Acre. Isso. Boa tarde, quase boa noite. Para mim, ainda é muito boa tarde ainda, que tem três horas de fuso horário aí. O pessoal está na hora da merenda lá no Acre. Eu quero, primeiramente, dizer que é muito oportuno esse momento e até estava comentando com o conselheiro Alisson Osto. Nós tivemos, podíamos ter aqui um grande número também de consumidores do nosso conselho, do nosso presidente. É um momento muito importante, porque quando surge o debate, a polêmica sobre investimentos, sobre desconto, sobre reajuste, e vai tudo, e principalmente quando sai nacional, André, Tiago, anel, anuncia, reajuste, rapaz, é um impacto louco na nossa cidade. Aí vamos dizer para quem vai ser o ajuste, se vai ser o consumidor residencial, rural, ou indústria e comércio. Fica assim um negócio meio louco. E como eu sou da área de comunicação, aí eu tenho que virar e me desdobrar. E até parece que eu defendo a empresa, mas eu deixo sempre bem claro. eu sou representante da classe residencial, do movimento social, e faço meu papel também como comunicador na minha cidade. O que eu tenho aqui, na verdade, é uma contribuição, porque foi muito louvável o que o Neto colocou a respeito de, em vez de reduzir, a gente pensar em investir. Por que investir, Tiago? Porque nós temos problemas nas nossas redes de energia que não aguentam um temporal. Quando dá um temporal, pá, estoura o cabo. Aí atinge o gado, como tem cidadãos lá perdendo o gado, porque recebeu descarga elétrica. Pessoa sendo eletrocutada por conta também da fiação. Um transformador que não consegue dar um 110 em uma tomada, equipamentos, principalmente os municípios isolados. É um caso sério. e por que não investir nesses locais? Por que não realmente da melhoria da qualidade do produto que tem uma política muito grande de que é uma das melhores energias do Brasil, a melhor energia que o Brasil tem? E essa não é a realidade. Infelizmente, não é a realidade. Porque a gente fez agora uns eventos regionalizados agora, cidadão disse, rapaz, eu lá na minha casa um produtor rural, para me ligar uma bomba eu tenho que desligar ou o freeze ou tenho que desligar a geladeira, porque a energia não aguenta. Então, vamos dar uma energia de qualidade. E aí que chega aquela bendita conta de 300, 400 reais para um produtor rural. E ele está satisfeito com isso? Não está. E outro fator também que me intriga é que existem pesquisas que são feitas pelas distribuidoras o consumidor está alegre, satisfeito, está de barriga cheia com a empresa Eletrobras porque o serviço está excelente. Balela. Isso é balela. Porque eu não concordo que dentro de um populacional de um município que tem 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, 6 mil habitantes se faça uma pesquisa com 5 pessoas. Que pesquisa é essa? Isso me intriga. Então, nós devemos melhorar. As distribuidoras precisam melhorar na qualidade dos seus serviços e de seus equipamentos para quando chegar aquela conta de energia que o cidadão às vezes nem sabe se o que está sendo cobrado é realmente o que ele usou, ele tenha a ciência de que o produto é de qualidade. Então, eu quero somar aqui e sugerir que ao invés dessa redução, se invista em equipamentos. melhore o atendimento aos nossos consumidores. Precisamos de um atendimento mais eficaz, de na hora que eu ligar e dizer que a minha energia está com problema, eu saber que hora que ela vai ser restabelecida e que horas que eu vou ter o produto de novo lá para não estragar os meus alimentos. e ressalvo ainda dizendo que nós do Estado do Agro estamos mobilizados sim para junto aos deputados estaduais e os federais pensarmos na política de reduzir os impostos que é inserido na conta de energia que é muito mais caro do que o que nós consumimos. Mas quando é na época da política, da campanha, todo mundo levanta a bandeira da energia mais barata. mas quando está lá sentado que já foi eleito esquece. E isso eu cobrei na audiência pública que aconteceu na última segunda-feira e disse que os nossos políticos precisavam cumprir o que eles colocam em campanha política porque nós consumidores não estamos mais aguentando a péssima qualidade da energia que ainda é gerada principalmente na zona rural e o ICMS que é cobrado do convênio do Estado do Agro que às vezes nem sequer tem condições do cidadão entrar com a moto traçada para poder consertar um poste que dê um problema em época de inverno o qual nós estamos enfrentando. Então quero sugerir isso e deixar isso registrado que nós do Estado do Agro também estamos fazendo nossa parte. Obrigado. Muito obrigado, Ivan. De fato, pela adiantada hora eu vou passar para os comentários finais. Eu queria destacar que essa audiência pública para mim ela foi bastante interessante. Eu acho que de todas as audiências públicas que eu tive a oportunidade de conduzir foi com a maior representatividade. A gente teve a participação de pelo menos quatro professores, teve a representação de duas das grandes associações representativas, a Abrade e a Abras. Nós tivemos nada menos do que dez conselheiros de consumidores se manifestando hoje. A gente teve empresas de capital aberto aqui, dependendo ao mercado de capitais. A gente teve uma consultoria, pelo menos especializada, e tinha pelo menos duas papas, duas assumidades presentes, o Tanúria e a Juíza, que eu acho que, como eles não falaram, vieram só fiscalizar o andamento dos trabalhos. Mas me foi também bastante interessante, porque, eventualmente, quem está desavisado pode achar que o pessoal da distribuição está muito satisfeito com esse conselho de consumidores. O conselho de consumidores que vem aqui, efetivamente, com exceção, acho que, da Arlene, dizer de maneira bem incisiva que prefere, numa análise de trade-off, prefere a continuidade de investimentos e qualidade do que, eventualmente, uma redução nesse patamar de tarifa. Mas isso é para alguém desavisado. Eu conheço esses conselheiros, são bastante combativos. Então, eu acho que foi até doloroso, que eu até senti a Rosemary um pouco desconfortável. Eu esqueci de mencionar, tinha um representante do governo, a gente teve todos os stakeholders aqui, tinha um representante do Conselho do Departamento de Proteção ao Consumidor. Então, eu acho que esse foi um processo bastante interessante que a gente tem buscado na Nel. É um processo não de audiência, mas de engajamento. Então, não basta ouvir. O que a gente tem dito é que esse processo de participação pública é um processo de engajamento e que os stakeholders, vocês, são convidados a pesar os prós e contras e nos ajudar a decidir. Marco Delgado falou uma coisa bastante importante e é parte de mérito lá da SRM. Na forma como estava escrito, podia ser julgado que era algo automático. E ele se publicava e valendo estava. A gente depois ia lidar com o desgaste de fazer isso sem ouvi-los. A SRM entendeu e a diretoria concordou e patrocinou, aprovou a abertura de audiência pública que esse tipo de decisão envolve trade-off, envolve escolha. Você ganha uma coisa, você perde outra. E por isso foi colocado em audiência pública. Eu acho que todo mundo já está bastante familiarizado com o processo. Esse não é um processo de plebiscito. A gente não está aqui somando contribuições. A gente vai se debruçar sobre a qualidade do que foi dito. A gente vai se debruçar sobre a qualidade. Mas é fundamental que a área e a minha assessoria, meu gabinete está ali e vai ajudar a fazer o voto, que a gente se dê conta de que a motivação do processo faz parte. E a motivação de uma decisão da agência, ela é construída com engajamento. Esses elementos precisam ser refletidos na decisão. Ou para concordar ou para afastar. Mas a motivação da agência em decidir não é a motivação do superintendente, não é a motivação do relator nem da diretoria, é a motivação do processo. Todo mundo que se envolve e que se engaja ajuda a construir essa decisão. Eu acho que essa foi, de longe, a audiência pública em que eu recebi contribuições de maior qualidade. Em que eu vi, de fato, os representantes dos conselheiros presentes em Brasília em peso, tendo estudado o assunto, o Conselho de Consumidor tendo estudado o assunto e fazendo uma opção clara, que é o que a gente tem convidado há muito tempo, opção clara entre qualidade e o custo dessa qualidade. Então, eu espero que isso não seja ignorado, não vai ser, mas isso não significa que as contribuições individuais sejam aceitas. O que a gente vai fazer é um grande conjunto, uma grande salada de fruta disso tudo, tentar chegar na conclusão melhor. Eu só queria prestar mais um esclarecimento, que eu acho que houve uma má interpretação de uma provocação minha para a abertura da audiência pública. Quando eu sugeri que não fosse feito, ou se analisasse a conveniência e a oportunidade de rever o Oc em véspera de ano eleitoral, eu, efetivamente, não estou preocupado em melhorar ou piorar a situação de candidato A, B ou C, ou se o processo eleitoral vai ser decisivo para fazer o Oc ou não. A minha preocupação é que, olhando as séries estatísticas, são anos de grande perturbação. Então, a gente retiraria, por conta do recorte da série, retiraria um ano eleitoral para não colocar um ano eleitoral. Então, eu acho que se sai um ano eleitoral, tem que entrar outro ano eleitoral, porque existe sazonalidade nos dados. Então, essa era a única preocupação associada com o ano eleitoral. E que ela pode ser superada por outras ferramentas que vocês trouxeram, o tratamento de outliers pode ser tratado, e aí a gente não precisa se preocupar com isso. Mas a gente não pode tem que tomar muito cuidado com os recortes da série. Estatística é uma coisa muito complicada. E a gente não vai fazer conta de chegada. A NEL está preocupada com a motivação, está preocupada com o resultado, mas conta de chegada efetivamente não existe. Então, o uso de métodos de outlier e da escolha dos recortes e da tendência central, elas têm que ser baseadas em argumentos técnicos. Eu, particularmente, já me convenci, já antecipo aqui, mediana já era. porque o mesmo argumento que foi usado para a medida naquela época, ele tem que ser checado. Se ele não existe, o mesmo método é você aplicar a tendência central que seria usada se naquele momento que você fez a pergunta a realidade fosse diferente. Então, isso é coerência. A gente tem uma preocupação muito grande com o princípio da previsibilidade. e foi por isso que a norma também não vai ser discutida coisas muito além disso. Mas, dito isso, eu gostaria de pedir, eu acho que vocês, em algum momento, as primeiras apresentações estavam meio mortas, depois vocês começaram a bater palma. Acho que foi um reconhecimento da qualidade das contribuições. Eu queria declarar encerrada a audiência pública, mas pedir que bater palma para vocês. Acho que, de fato, foi uma experiência única. Eu acho que eu não tinha passado por uma audiência pública tão divertida. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau, até mais. Ah, tá, beleza. Pode criar uma... Afasta aí. Já? Beleza. Tá tranquilo. Isso. Valeu, garoto. Ok. dies. Ah, tá a todos. Ah, vai. É. Tem,her. очер. Maps. RANÇO. Bem, E aí 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 A CIDADE NO BRASIL